Vamos lá acompanhar o fechamento do mercado junto comigo, com o seu Rafael Lara, com o Gabriel Monteiro. Além disso, vocês também vão acompanhar as principais notícias aqui do dia, os últimos movimentos das bolsas do Brasil e do mundo. E hoje a gente vai trazer aí as análises desses movimentos com o trader da Quantitas, Lucas Monteiro, e ainda um bate-papo aí a gente vai ter hoje sobre o setor de shoppings com o sócio da GTI, o Rodrigo Glatti. Mas antes, deixa eu dar uma boa tarde aqui para todos vocês que estão aqui no nosso chat, inclusive acompanhando a gente aqui desde mais cedo, o Eduardo Almeida, que está por aqui, já estava participando aqui com o professor Cabral, pedindo alguns papéis. Fernando Luiz está dizendo assim, a Lady dos Gráficos, olha eu aí, hein? Adoro vocês, não, cada nomenclatura, sei não, hein? Vamos lá, Cláudio Amaral, também está por aqui, o Hélder, que sempre está aqui com a gente. Hélder, boa tarde para você. Tenho certeza que o Rui das Neves também deve estar por aqui, não estou vendo ele aqui agora, mas daqui a pouco ele aparece, tenho certeza disso que ele deixa a gente lá ligadinho na TV ali do lado, né? O Caio, o Júnior, Fernando Miranda, Adolfo Ribeiro, Denis Salles. Gente, uma ótima tarde para todos vocês, obrigada pela audiência de sempre. Lembre-se que a gente sempre mantém essa interação aqui, a gente sempre está de olho no que vocês estão falando aqui, inclusive. Então, para falar com a gente, interagir com a gente aqui, é só se inscrever no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, já vai lá, já se inscreve. Compartilhe o nosso conteúdo também, ajuda a gente a ganhar cada vez mais relevância aqui no YouTube e também a conseguir entregar cada vez mais informação de qualidade, de valor, para quem está começando, por exemplo, nesse mundo dos investimentos, para quem também já está há um certo tempo, mas estava em busca de um lugar onde consegue ter acesso às notícias, informações que realmente têm alguma relevância no mercado sem nenhum viés. É aqui que a gente se encontra sempre. Marcos Brito também está aqui dando boa tarde. Edson de Martini também, esse azul top. O azul contribuiu hoje. Alguém estava me pedindo para vídeo de vermelho amanhã. Me contem aqui, vocês querem que seja um vermelho amanhã, para de repente ver se a gente dá uma colaborada aí numa queda para um dia de compra, talvez. O que vocês querem aí? Dá um oi aí para mim, para poder ficar de olho aqui e saber, né? Vamos definir o guarda-look da Débora Oliveira. Rafael Monteiro e Gabriel... Eita, Rafael, lá vai. Rafael Lari e Gabriel Monteiro. Tudo bom? O que vocês acham? Não tem jeito, vocês têm que oficializar essa dupla aqui, hein? E eu, inclusive, deixa eu até acertar aqui o negócio aqui, ó. Pronto, agora o microfone. Ó, só para avisar. Acho que a gente pode tirar uma foto, hein? Você não vai precisar, a gente vai ter que tirar uma foto. Mas só para avisar, viu? Acho que você não vai precisar vir de vermelho, não. Por quê? Porque já dando aqui um spoiler da música, né? Daquela andou na prancha, cuidado, o tubarão vai te pegar. Andou na prancha, cuidado, o Evergrande vai te pegar. Porque aí, ó, teve calote mesmo, hein? E os mercados lá fora já estão reagindo. O pessoal do nosso portal está apurando rapidinho aquela história ali já para a gente. Tem uma matéria já saindo daqui a mais ou menos 5, 10 minutinhos. Já vai estar no ar já. Mas, de fato, parece que a Evergrande realmente deu calote aí e está iniciando o seu processo de falência. Ih, caramba, né? Vem o Evergrande, vem, hein? Você pode fugir. Temos mais detalhes sobre isso, Rafa? Mas ela te pega, no fim. Temos detalhes vindo aí no ar. Logo, 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 que ainda tem muita informação desencontrada, né? A gente está tendo as primeiras informações lá vindo, obviamente, da China mesmo. E também os reflexos no longo do mercado financeiro global. E o pessoal está apurando ali, juntando todas as informações, vendo exatamente o que está acontecendo, não é muito complicado, porque tem um negócio lá na China que vai movimentar tudo aqui. Então, eu espero um pouquinho mais, mas parece que, de fato, rolou aí o que a gente chama de default, né? Ou, para quem gosta do bom e velho português, calote, né? Você sabe quando um país fala que está em default, o famoso calote, né? É o eufirmismo, né? O eufirmismo, né? Famoso, famoso eufirmismo. É quando você é convidado a se retirar, ou seja, expulso, né? Então, a gente, o calote aí, o default da Evergrande aí, parece que o negócio vai pegar. E Evergrande, hein? É como se fosse, ah, para quem ainda não, não sei, estava em Marte nos últimos cinco meses e não acompanhou absolutamente nada da Evergrande, Evergrande é como se fosse a Vale, lá da China, né? Então, imagina o tamanho desse negócio. Se ele está em falência, pode ter aí um baque um pouco grande no mercado global. Caramba, hein, Rafa? Bom, a gente vai ficar acompanhando, inclusive, para atualizar vocês. Eu já quero até trazer o Rafa, antes da gente até atualizar, Gabriel, antes você dá um, só para a gente não perder o gancho, o setor de mineração estava caindo bastante aqui, a gente sabe que essa questão da Evergrande era uma preocupação para o setor aqui, afinal de contas, né? Nós temos aí a China como um dos nossos maiores compradores e essa questão da Evergrande poderia impactar bastante o setor aqui. Hoje, especificamente, a gente teve uma queda na cotação do minério de ferro lá na China, como também a gente teve queda nos contratos futuros de Dalian e aí o cenário já era aí de queda para os papéis aqui do setor desde mais cedo, inclusive, né? Então, no final das contas, a Vale agora está caindo 0,32%, Ziminas 1,18%, CSN Mineração 2,08% de queda, CSNA 1,22%, Ferbasa 2,40% de queda, Girdal 1,13%, a gente tem Bradespar também caindo, o Gerdal Metalúrgico caindo 0,78%, ou seja, o cenário já era de queda mesmo com o Ibovespa aqui, ó, que segue numa alta. Essa era a fotografia aqui do setor de mineração. Vamos ver como é que vai ficar agora depois dessa notícia, então, né, Rafa? Gabriel, agora sim, boa tarde para você. Agora sim, uma boa tarde. Uma notícia dessa, a gente acha que uma boa tarde, uma boa tarde bombástica, na verdade. Poxa, que isso, gente, a gente está esperando informações sobre esse desenrolar aí há algum tempo, a gente trouxe essa primeira notícia aqui de um possível calote da Evergrande na BMC, já trouxemos muita gente aí para falar o que isso poderia impactar no nosso mercado e hoje acho que a gente vai ter que sentir isso na pele e vamos ver realmente o que vamos sentir com as empresas de siderurgia e mineração, que realmente a China é uma das maiores compradores, se a Evergrande, que tem representativa aí de uma maior porção do PIB da China. O mercado de real estate lá na China é gigantesco com muitas produções. A Evergrande tem muitos empreendimentos que precisam de minério, que precisam de ligas de aço, que precisam de muitos materiais que normalmente vêm do Brasil. E aí, aquele negócio, né, oferta e demanda. A demanda vai cair e a oferta vai aumentar. Vamos ver como isso impacta no preço aí do minério de ferro, como vai impactar no preço das commodities e como vai impactar no seu investimento aqui. A gente vai trazer tudo isso aqui em primeira mão sempre para você que está nos assistindo. Então, uma ótima tarde e vamos com mais notícias aí do mercado, né, Débora? As informações, inclusive, que estão vindo aí em primeira mão é que ela está entrando em default. E para quem não sabe, em default, vou até ler aqui o dicionário do investidor, da economia. É o descumprimento de qualquer cláusula importante de um contrato que vincula devedor e credor. Na prática, é o que chamamos de calote. No caso da dívida dos países, quando uma situação é considerada default, é quando todos os países têm dívidas contra as ações, bancos e investidores. A inadimplência é a fábria de uma organização, seja ela privada ou governamental, em quitar uma dívida, incluindo juros ou principal de um empréstimo ou título. Então, é isso aí. É o calote. É o famoso calote, é o famoso devo-não-nego, pago quando puder e esse puder pode demorar um pouquinho de tempo e aí a gente vai ver, será que a China vai comprar o Débora de volta, a Evergrande? Vai pegar um precinho bom. Vamos esperar, vamos ver se o governo chinês vai interferir de alguma maneira. Eu sei que, na verdade, até já tinham falado lá para trás, isso não é novidade, já tinham sugerido que o dono da empresa, o dono da companhia, pagasse com o patrimônio que ele tem, o que ele deve. É. Eu acho que vai ser realizado. Bom, deixa eu atualizar então só o pessoal que está assistindo a gente, o mercado, agora como que está, o Ibovespa subindo 0,74%, 0,77% agora, a 806.346 pontos. A gente até foi à casa dos 107.000 pontos, 107.407 pontos, mas não seguramos e aí abrimos hoje em dia aí, abrimos hoje o dia 805 mil, fomos a uma mínima de 105.140, mas a gente vem se mantendo aqui. Mais cedo a gente até comentou, viu, Rafa, com o Ogro, que participou aqui na BMC News, sobre esses últimos dias aqui, se a gente der uma olhadinha aqui, o Ibovespa vem meio que tem muita volatilidade, mas no final das contas, né, está de lado, tem aí uma direção muito bem definida. Bom, no nosso aqui mapa de calor do Profit Proda, né, Lógica, a gente tem BID aqui ainda liderando essas altas desde manhã. BID 11, BID 4 estão aí liderando altas, com mais 6% aí de alta, Bradesco também aí em 6,22%. Banco Panta bem vem aqui, acompanhando o nosso setor para bancos digitais. Aí a gente tem ainda outros bancões que vão por aqui, BIPAC 11 também nos bancos digitais, ou seja, o setor do banco digital todo hoje aqui em alta. No setor de varejo, Pets, 5,81% de alta. Além de Pets, lojas Renner aqui, ó, 1,73% de alta no varejo de moda. Magazine Luiza também vem subindo aqui hoje, eu não estou conseguindo encontrá-la, só porque ela quer me contrariar, mas também estava aqui nessas altas de hoje, se não é que ela não reverteu, mas até o final da manhã subia. A via é que foi aqui para a queda e ia acomodando a alta de ontem. Tem outros bancões como Itaúsa também aqui, setor de construção com Cirela, com Ezetec e outros papéis aqui, MRV, olha lá, 5,8% de alta. Por enquanto, Multiplan também está subindo, a gente também tem aqui outros papéis, JHSF, Guatemi, aliás, a gente vai falar sobre esse setor de shoppings que hoje está aqui, né, no cenário positivo. Vindo aqui para as quedas, Braskem caindo mais de 10%, 10,91%. E aí é resultado, né, Rafa? Resultado que aí deu nisso, no final das contas, terceiro tri da companhia está refletindo esse estado negativo. Prio 3 também está caindo aqui hoje, 3,32% de queda. Petri 4, Petri 3 também estão caindo. Petróleo que tinha começado o dia em queda, daqui a pouquinho atualiza a cotação para vocês, mas petróleo vinha caindo, até porque a gente também teve, e vamos trazer isso aqui para vocês, atualização dos estoques do petróleo lá nos Estados Unidos. Daqui a pouco a gente traz mais dados sobre isso. E como eu tinha falado, Magazine Luiza, que tinha chegado no final da manhã ainda e subiu, está aqui, 0,84% realmente virou. Vem caindo nesse momento. É isso aí, esse é o cenário agora. Agora, o Debs, eu não estou vendo a amostra do negócio, pode até não ter visto, mas a grande vale. Ah, então, vamos lá para o volume de negociação. A vale está bem aqui no cantinho. A vale está lá no cantinho. Deve ter uma queda, mas o volume de negociação, mas deixa eu mudar aqui para o volume de negociação. O volume deve estar forte. Na variação não está sendo tão representativa não, porque aí a gente tem Petri 4 na frente. Isso aqui é absurdo. Até no dia que ela está meio modesta, a Vale tem 1,17 bi de volume de negócio. Isso é uma coisa muito maluca, né? É o tipo de ação que a gente não pode deixar de visualizar. Se Petri cair mais 1% e Vale cair mais outro 1%, que Deus me livre, obviamente, mas aí a Bolsa já, todo o resto ali já não importa mais, 20% da Bolsa. Isso é muito maluca. O Ibovespa é sensacional. Como eu amo esse método de calcular o índice da Bolsa. Olha lá, Bradesco, viu, Rafa, no volume de negociação positiva, é quem está na frente. BBDC 4, viu, gente? É quem vem aí, né, na frente. Vamos ver. A gente teve IPCA hoje, a gente vai falar sobre isso. Vamos lá, vamos começar o nosso giro de notícias. Aliás, começamos lá que a gente está falando de Bradesco. O presidente da Bradesco Seguro, gente, disse hoje que a seguradora espera que no quarto trimestre desse ano a sinistralidade se aproxime de patamares normalizados. Lembrando que nesse terceiro trimestre já houve uma recuperação, mas ainda não total, né, Rafa? Exatamente, Débora. O balanço do terceiro trimestre para o presidente da Bradesco Seguro, o Ivan Gontijo, já demonstrou uma recuperação dos padrões, mesmo que a pandemia ainda não tenha acabado de fato. Mas, de acordo com ele, houve uma diminuição da sinistralidade em saúde, vida e habitacional. Gontijo disse ainda durante o Bradesco Day, que é o evento anual do Banco com Investidores, que os sinistros normais seguem nos mesmos patamares que antes da pandemia, o que isola o impacto da pandemia sobre os sinistros. E aí, já para o quarto trimestre, o presidente da companhia aguarda que essa visibilidade aumente no sentido de se ter uma adequação aos padrões normais de sinistralidade, já que considera que estaremos fora desse cenário de pandemia já nesse quarto trimestre. Lembrando, Débora, agora há pouco, inclusive, a gente estava acompanhando ali na redação, São Paulo, olha, excelente notícia, São Paulo tem 70% aí, o Estado é o primeiro a chegar a 70% de toda a sua população totalmente imunizada e deve continuar com o uso de máscaras até o dia 5 de dezembro, mas com os eventos já abertos, vai ter Fórmula 1 agora no fim de semana, vai ter um monte de coisa acontecendo, já muita gente já está podendo sair com o passaporte da vacina, então, se Deus quiser, já vai estar saindo aí, sai logo, não aguento mais, não aguento mais. Aí vamos ver no que isso vai dar depois, né, Rafa, qual vai ser realmente o teste aí na prática das vacinas e tudo mais, de como que a gente tem avançado em relação a isso, espero que todos continuem aí evoluindo bastante com saúde, que é o que mais importa, mas só da gente ter essa notícia, né, de que temos boa parte aí da população vacinada, de que as coisas começam a caminhar, isso já até dá um certo alígio. Como diria o personagem da escolinha do professor Raimundo, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, né, então é isso aí. E olha só, vamos falar agora do IPO da fabricante de veículos elétricos, né, é Rivia isso mesmo, que saiu acima da faixa e movimentou mais de 10 bilhões de dólares, né, que conta mais pra gente dessa história, é o Gabriel Monteiro. Gabriel, mas como será que isso vai chegar até aqui, né, até uma dúvida, assim, fora a notícia mesmo sobre a fabricante, você vai atualizar um pouquinho pra gente daqui a pouco, mas eu tenho visto cada vez mais carros elétricos ganhando força, eu acho que isso é muito interessante, mas o preço dos danados desse carro aqui, pelo amor de Deus. É isso aí, Débora. A fabricante de veículos elétricos, a Riven, apoiada pela Amazon, vendeu ações em sua oferta inicial de ações, um IPO, por 78 dólares cada, acima da faixa estimada, para captar cerca de 10,5 bilhões de dólares, segundo pessoas a par do assunto. O IPO da Riven, uma avaliação de cerca de 66,5 bilhões de dólares. A listagem está entre as 10 maiores de todos os tempos nos Estados Unidos, de acordo com dados da Dialogic. A companhia vendeu 135 milhões de ações, disseram as fontes. Pedindo anonimato, na sexta-feira, Riven havia elevado sua faixa de preços para 72 a 74 dólares por ação. Antes dessa revisão, a faixa anterior era de 57 a 62 dólares cada. Fundada em 2009, a Riven tem investido fortemente para aumentar a sua produção. Está dobrando a produção de sua picape R1T, totalmente elétrica, lançada em setembro. A fabricante de carros elétricos tinha cerca de 55 mil e 400 pré-ecomendas das R1T e R1S nos Estados Unidos e Canadá, em 31 de outubro, de acordo com um documento recente. A Riven disse que iniciou as entregas da R1T e registrou receita no trimestre, encerrando em 30 de setembro o prejuízo de líquido nesse período, no entanto, deve aumentar devido aos maiores custos de produção. A Amazon, que recentemente revelou ter uma fatia de cerca de 20% na Riven, encomendou 100 mil vans de entrega elétrica da Riven com parte do esforço amplo da empresa de comércio eletrônico para reduzir a sua emissão de carbono. A Riven listou suas ações na Nasdaq sobre o símbolo RIVN nesta quarta-feira. O Débora, você havia mencionado essa questão dos carros elétricos, é interessantíssimo essa discussão. Na Europa é uma pauta muito forte, temos a Euroset, que é uma lei de regulação de emissão de gás carbônico, de gases poluentes, que vai entrar em vigor totalmente em 2035. Ou seja, praticamente todas as fabricantes de veículos elétricos estão correndo para eletrificar seus motores e até anunciando a estopagem, que elas pararam de desenvolver motores a combustão. Ou seja, tem os motores a combustão, teremos carros a combustão, mas elas não vão desenvolver novos motores a partir de agora. Ou seja, os motores a combustão no futuro serão os nossos motores hoje revisados para emitirem menos gás carbônico, menos gases poluentes. É interessante, essa pauta vira ao Brasil, nós ainda não temos uma forte regulação para veículos elétricos, para emissão de carbono, mas como você bem mencionou, essa tecnologia ainda é muito cara, os carros ainda são muito caros e a gente sabe aí que as baterias elas duram um tempo estimado e que a partir daquilo a reposição das baterias é praticamente o mesmo valor do carro. Ou seja, é uma discussão enorme, é uma tecnologia que veio para ficar, a gente vai ter carros elétricos no futuro, isso é sem dúvida, vamos ser a maior parte das trotas, mas ainda tem muito a ser evoluída essa questão de baterias e a questão dos custos, obviamente. É, vamos ver o que isso vai dar. Essa semana até eu fiquei na rua e fui no trânsito, olhei para o lado e vi um carro novo aqui para o Brasil, está chegando aqui no Brasil um carro elétrico da Hawaii, eu não sei se vocês lembram dessa empresa. E aí eu achei bonito, o carro está assim, nossa gente, quando será que tem mais carros, mais marcas trazendo isso aqui para o Brasil? Então deve começar a baratear, imagina, o negócio custa quase 500 mil reais, olha isso. Então no final das contas, você fica meio que, meu, tudo bem, vai ter uma economia? Vai, mas aí é até que você compra o carro de 500 mil reais. Vou ter que gastar 8 anos, 10 anos de combustível para ter um mercado. Ou mais, né, sei lá. E tem o mais legal, que é a briga de bilionário, que a Sari vem apoiada pela Amazon, que é do quem? Do careca, né? É dos carecas que o mercado gosta mais, né? Jeff Bezos, aí, né, o cara que quer brigar com quem? Com, simplesmente, o dono da Tesla, né? O Elon Musk, enfim. E eles já brigam no espaço, brigam aqui na Terra, daqui a pouco, né, vai ter o Elon Musk comprando coisa de varejo aí também para brigar com o Jeff Bezos na área dele também. E aí eles ficam nessa briga sensacional e é isso aí. Eu adoro, eu adoro fofoca de bilionário, porque é, enfim... É sempre briga de gente grande, né? É sempre briga de gente grande, entendeu? Eu lembro do filme do Batman, que o Flash chega para o Batman e pergunta qual seu super poder, ele fala que é rico e ponto acabou. Sou rico e ponto acabou e é isso. É isso, né? É isso. É o que ele está fazendo. No final das contas, como é briga de gente grande, eu só tenho 1,60m, a gente continua aqui com a nossa programação normal. Vamos lá agora falar sobre as notícias internacionais, porque, bom, antes de acontecer essa reunião virtual e já é bem esperado com o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, o presidente chinês, Xi Jinping, disse que o país está disposto a trabalhar com os norte-americanos sob condição de respeito mútuo. E quem vai explicar isso melhor para a gente é a nossa correspondente Giovanna Locatelli. Fala, Giovanna. Essa declaração é parte de uma carta endereçada ao Comitê Nacional de Relações Estados Unidos e China e foi lida durante um encontro anual do comitê. Lembrando que esse comitê tem sede em Nova York. O evento foi transmitido na manhã desta quarta-feira, horário de Pequim. Pequim normalmente usa a expressão respeito mútuo ao exigir uma comunicação mais favorável com os Estados Unidos. Lembrando que as tensões entre os dois países ficaram mais fortes na época de Donald Trump, que apertou principalmente o setor do comércio. Então, Joe Biden e Xi Jinping vêm trabalhando para amenizar e melhorar essas relações entre os dois países. Segundo o presidente chinês, no momento, China e Estados Unidos estão com relações num momento histórico. Então, ambos os países vão ganhar com a cooperação e perder com o conflito, nas palavras de Xi Jinping. E ele acrescentou que a cooperação é a única escolha certa. Essa reunião virtual entre os dois líderes deve acontecer na próxima semana. Xi Jinping também disse que a China gostaria de trabalhar com os Estados Unidos para abordar questões regionais e internacionais, bem como desafios globais. Ele acrescentou ainda que os dois países precisam administrar adequadamente as suas diferenças de modo a aproximar China e Estados Unidos. Claro, a gente acompanha essa reunião na próxima semana e traz as informações aqui para o nosso telespectador. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. Obrigada, Giovanna. Bom, e ainda falando das notícias internacionais, os estoques de petróleo dos Estados Unidos, os divulgados hoje, subiram pouco mais de 1 milhão de barris na semana, encerrada em 5 de novembro. Mas a previsão era de um estoque com mais de 1 milhão e 300 mil barris por dia, né, Rafa? Exatamente, Débora. Para os analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, a expectativa era de uma alta um pouco maior, de 1,3 milhão de barris por dia. Já os estoques de gasolina recuaram cerca de 1 milhão e meio de barris, indo a 212,7 milhões de barris por dia, quando a expectativa era de uma queda de 600 mil barris. Os estoques de petróleo bruto em Cushing, em Oklahoma, nos Estados Unidos, caíram 34 mil barris por dia, enquanto a taxa de utilização nas refinarias subiu um pouco mais de 86% na semana passada em relação à previsão dos analistas, que era de uma alta de 87%. Já a produção média diária dos Estados Unidos acabou ficando estável em 11 milhões e meio de barris. E aí, aqui no Brasil, vai caindo a cotação do petróleo aí, né, o Débora, hoje no mercado, de pouco a pouco, inclusive agora há pouco, você está até falando, né, Petrobras caindo quase 1% hoje. Exatamente. A gente, vou só atualizar aqui como é que está a cotação do petróleo mesmo, para o pessoal, a gente tinha começado o dinheiro numa queda, depois o petróleo tinha chegado ali a zerar um pouco, mas olha só, o petróleo Brent agora cai 2,43% com barril 82,76 dólares e o WTI está caindo 3,08 com barril cotado a 81,56 dólares, quase, né, batendo aí, quase batendo a cotação dos barris, inclusive. Deixa eu trazer aqui no volume de variação o setor de petróleo aqui da, do nosso imoveixo, para poder, da nossa bolsa aqui no Brasil, na verdade, para poder a gente ver como que está isso direitinho. Olha lá, pela variação, Prio 3 é a maior queda agora, mas a gente ainda tem 3R petróleo caindo, Petro 4 também, Petro 3 em alta, só Vibra Energia, que está subindo 0,66%. Vibra Energia, que também teve resultado sendo divulgado hoje, né, Rafa? Então, e a gente vai repercutir isso aqui daqui a pouquinho, mas no geral, todo o setor está acompanhando essa queda do petróleo de agora, né? Bom. Teve, sim, mas o Débora, antes a gente vai estar aqui com o IPCA de outubro, inclusive, eu queria aqui destacar alguns nomes do nosso chat aqui, que estão aqui com a gente. Primeiro, teve aqui o Artírio e o Felipe Neto falando do Jeff Bezos e o Alomã serem na mão no UFC, eu ia adorar, eu ia, inclusive, eu não sou de apostas esportivas, mas eu adoraria apostar ali. Eu acho que na porrada ali o Jeff Bezos ganha, o Jeff Bezos tem um braço maior, apesar dele ter uns 70 de altura. O Guilherme Caracas aqui falando que foi o Batman que lançou esse meme do meu super poder é ser rico, sim. O Adilson Lima falando, boa tarde investidores e trio maravilha. Que sensacional, trio maravilha me pegou, tá? Acho que isso é uma boa fantasia de carnaval, hein? E tem a participação hoje, uma das pessoas mais especiais desse chat, na última década, a grande Zélia Oliveira, que o sobrenome não me é estranho. Afinal, temos a Débora Oliveira, que apesar de Oliveira ser um sobrenome muito comum no Brasil, eu acredito que não é à toa, nada é coincidência. Quem que é a Zélia Oliveira, Débora? Obrigada pelo comum. Você é uma pessoa qualquer. Mas é a minha avó, gente. Minha vovó tá aqui prestigiando a gente. Ela tá pensando o quê? Minha vó é conectada, tá aí no YouTube. Eu tenho certeza lá no celulazinho dela, tá aqui ligada pra poder aprender, como ela mesmo disse, entender um pouco mais sobre investimentos. O pessoal já tá dando beijo aqui pra vovó Zélia. É isso aí, minha vovó tava com ela no final de semana, inclusive, lá em Jô Pessoa. Beijo, vó. Que bom ter a senhora aqui comigo, com a gente aqui acompanhando a BMC. Aliás, não só hoje, gente. Ela tá sempre aqui atenta, tá? Ela tá sempre atenta, mas acho que hoje ela aprendeu aqui a falar no chat. Então, ela já tá estreando. Hoje ela apareceu pra aqui. Hoje ela já deu um sinal de vida. Então, beijão, vó. Tá aqui sempre, viu, Rafa? Dona Rosa, assiste a gente direto aqui. Dona Rosa Lara, mãe do YouTube. Beijão, Dona Rosa Lara. E a sua vovó, o Gabriel? Você ainda tem sua vovó aqui com a gente? A minha vovó não está aqui com a gente, infelizmente. Ela está de onde ela estiver nos acompanhando. Ela está de onde ela estiver aí assistindo a mim. Então, um beijo pra você, vó. Sempre. Gente, eu estou arrepiado agora. Vamos ver o assunto aqui, que você não acha? Vamos lá, voltar aqui pro nosso mercado falando de IPCA, gente. Porque saiu o IPCA de outubro. Teve uma alta de 1,25%. E agora, as chances de um aperto ainda maior dessa Selic, pra dezembro, do que o que já foi previsto pelo Comitê de Políticas Monetárias, o Copom, também podem ser bem maiores, né, Gabriel? É isso aí, Débora. Como que está aí essa Selic mais próxima dos dois dígitos, será? É, Débora. Esse foi o maior IPCA e mais elevado para o mês de outubro desde 2002, quando o índice tinha subido 1,31%. Então, sim, isso reforça a tese do mercado de um copom mais rígido no final deste ano. O resultado fez a taxa de inflação em 12 meses atingir o maior patamar desde janeiro de 2016, quando estava em 10,71%. Só lembrando que em outubro de 2020, o IPCA ficou em 0,86%. Como consequência, a taxa acumulada pelo IPCA em 12 meses saiu de 10,25% em setembro para 10,67% em outubro. Em relação à meta aí de 3,75% definida pelo Banco Central para 2021. Sendo assim, o IPCA está acima do teto da meta deste ano, que seria de 5,25%. Débora. Maravilha. Bom, agora vamos falar sobre o lucro da Algar, que subiu 236,4% e atingiu aí 94,7 milhões de reais no terceiro trimestre. Gabriel, conta mais aí para a gente sobre esse resultado. É isso aí, Débora. A Algar Telecom teve lucro líquido de 94,7 milhões no terceiro trimestre de 2021. Crescimento aí de 236,4% em relação ao mesmo período de 2020. O EBITDA, o lucro antes dos juros, impostos e depreciação e amortização, somou 290 milhões de reais. Avanço de 18% na mesma base de comparação. A margem EBITDA caiu 1,7% ponto percentual aí, 1,7 ponto percentual, perdão, para 41,4%. Já a receita líquida totalizou 672,2 milhões de reais, expansão de 13,2%. O destaque no balanço foi o crescimento na receita de business to business de empresas com alta de 19,9% para 433,9 milhões de reais. Já a receita do B2C para os consumidores subiu 2,8% para 238 milhões de reais. A Algar vem notando uma recuperação na demanda das empresas de serviços de conectividade e tecnologia da informação e serviços móveis. O faturamento aí também foi reforçado pela entrada de clientes da Vogel, cuja aquisição foi concluída pela Algar em agosto. O vice-presidente de Finanças e Relações com o investidor da Algar, o Túlio Abissaber, afirmou ao Broadcast que a operadora está otimista pela perspectiva do mercado. Túlio afirmou que, abre aspas, a pandemia parece que vai dar mais espaço para os negócios acontecerem. A demanda por serviços de telecomunicações continua resiliente, fecha aspas. Fora o crescimento da receita, o lucro da Algar no trimestre também teve um efeito positivo de 47,5 milhões de reais, oriundo aí do crescimento de um crédito na linha de impostos de renda e contribuição social advindo da decisão judicial. Débora. Maravilha, Gabriel. Bom, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o Davi Alcolumbre, defendeu pautar a PEC dos Precatórios na CCJ do Senado no dia 24. E aí quem vai contar essa pra gente agora é o Rafael, que também vai atualizar pra gente aqui sobre o Arthur Lira, que andou falando sobre essa PEC dos Precatórios, né, Rafa? Exatamente, Débora. Bom, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o Davi Alcolumbre, disse nessa quarta-feira que pretende pautar no dia 24, daqui a duas semanas, a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que altera a forma de pagamento dos precatórios. A PEC foi aprovada no final de terça-feira, em segundo turno, pelo plenário da Câmara e agora terá de ser apreciada pelo Senado. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que o desejo do presidente... Desculpa, o presidente da Comissão de Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que o desejo do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é que a proposta passe pela CCJ e depois seja analisada pelos plenários da Casa. De acordo com ele, há muitas matérias importantes a serem deliberadas pelo colegiado, mas a PEC é importantíssima para o Brasil neste momento. O senador afirmou, então, que, abre aspas, quero conversar com o presidente Rodrigo e a gente já está organizando. Já aqui na Câmara foi votado no dia de ontem, na terça, a gente está tentando organizar para a semana de 22 a 26, que vai dar ali na quarta-feira, dia 24, para que a gente possa apreciar na CCJ essa proposta de emenda constitucional. Esse é o meu calendário como presidente da comissão, que eu vou dividir com meus colegas senadores, os outros 26 membros da Comissão de Constituição e Justiça, fecha aspas. O presidente da República, Jair Bolsonaro, já admitiu que a votação da PEC, que precisará do apoio em plenário de 49 dos 81 senadores, deverá ser mais difícil do que na Câmara. Algumas bancadas tendem a resistir à proposta aprovada pelos deputados. O governo aposta na aprovação da PEC para abrir um espaço fiscal com o objetivo de criar o Auxílio Brasil, um programa social que vai substituir o Bolsa Família. E agora, há pouco, o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, afirmou sobre a votação da PEC dos Precatórios. Ele falou que os 323 deputados que votaram sim a PEC dos Precatórios, votaram sim pelo Auxílio Brasil de R$400, votaram sim pela repactuação das dívidas dos municípios, votaram sim o que disse o grande Arthur Lira para a gente. Então, no Twitter, no caso, ele também falou que... Agora, o cara conseguiu abrir aqui o tweet inteiro, que tinha dado problema, por isso que acabou que eu não consegui. Ele falou, abre aspas, os 323 deputados que votaram sim a PEC dos Precatórios, votaram sim pelo Auxílio Brasil de R$400, votaram sim pela repactuação das dívidas dos municípios, e votaram sim pela possibilidade de prorrogação da desoneração da folha de pagamentos, que garantirá milhares de empregos. Ontem tivemos uma demonstração de responsabilidade fiscal e social do plenário da Câmara dos Deputados. E, Débora, eu tenho uma notícia aqui em primeira mão sobre a história da Evergrande. A gente tem a questão lá dos Estados Unidos, lá saiu uma matéria no New York Times, agora há pouco eles apuraram lá, eles têm pontos lá na China, falando que a Evergrande conseguiu pagar parte da dívida. Então, aí, que eles conseguiram pagar pelo menos dois dos bons que eles tinham na quarta-feira, e ainda existe, então, uma questão de se ela vai ser ou não considerada em default técnico nesse momento. Então, a gente vai aqui seguindo, ela tem muita informação desencontrada nesse momento, mas que ela conseguiu pagar dois dos seus títulos na quarta-feira, de acordo com o que disse um dos detentores de títulos da empresa, o que é um sinal de que pode, mais uma vez, tentar conseguir evitar o calote. Ela está naquele momento meio difícil de pagar, não pagar, enfim, ela está pagando aos poucos, está com cara de que vai dar calote, mas também pode ser que não dê, porque ela está conseguindo pagar em alguma parte. Então, está muito confuso nesse momento a situação da Evergrande. Mas que a Evergrande ainda tem três títulos cujos períodos de carência para o pagamento de juros expiram na quarta-feira, e que deixar de fazer esses pagamentos significaria que ela não conseguiu cumprir com as suas obrigações. A empresa cumpriu o prazo de pagamento de juros dos títulos que vencem em 2022 e 2023, de acordo com o que afirma o New York Times, que pediu ali anonimato da sua fonte para discutir o assunto, e que não ficou tão claro se ela havia feito o pagamento do terceiro título, que vence em 2024, ou se todos os investidores nos outros dois títulos haviam recebido o pagamento. A empresa ainda não se manifestou oficialmente sobre o assunto, e a gente traz aqui tudo em primeira mão aqui na BMC News. A gente está com... O Débora é impressionante, né? A gente está em tudo que é lado. Em todo lado. Olha só. Aperando por todos os lados. Não faz nem três minutos que eles soltaram essa história. A gente já está aqui. Gente, tem a notícia aqui. Notícia é colar. Então, para você ter aqui tudo organizado na sua mão, fique de olho na BMC News. Inclusive, eu queria repercutir um comentário aqui no nosso chat. O Michael Vital perguntou, existe algum quadro de criptomoedas aqui na BMC? Existe, Rafael? Levantou essa bola, Michael? Aí você me fala uma dessa. Ah, que isso? Logo hoje? Logo hoje? Logo nas quartas-feiras, Michael? Ah, não tem sim. Seja muito bem-vindo. Cadê quem é que perguntou? O Michael Vital. Olha, chega mais, viu? Chega mais, sinta-se em casa. Cripto News, toda quarta-feira aqui na BMC, a partir das 6h45, enfim, depende da duração do portfato global. Hoje, Rafael, hoje teremos um programa 7h30, por conta dessa mudança de horários da Bolsa de Valores. A tendência é que os programas se mantenham nesse horário. Hoje a gente vai receber o Jean Carboneira, que é CEO da Agrovantagens e vice-presidente jurídico da ASIC, que é a Associação de Investidores em Criptomoedas. Ou seja, para você que está aí afim de saber sobre criptoativos, vem para a gente que a gente tem todas as informações. Vem que vem. Então, você já pode me chamar de Cripto Boy aí, não tem problema não, o pessoal já me chama mesmo durante o programa. Pode ficar tranquilo, que criptomoeda é um assunto que eu amo. O Michael, enfim, não sei como é que pronuncia seu nome, mas sinta-se em casa. E a gente também não tem preconceito no Cripto News. Você pode saber nada, manda a sua pergunta, ou você pode ser o maior investidor avançado em criptomoeda. Você pode ser o Elon Musk, que vai lá e manipula o mercado com o Twitch. Também chega. Manda a sua pergunta, qualquer uma que seja, porque os especialistas que a gente recebe aqui, eles estão preparados para falar. Se você não souber o que é um Bitcoin, pode perguntar. Se você quiser saber o preço teto de Ethereum, também pode mandar. O importante é você estar aqui com a gente, deixar seu like, sua inscrição e falar para a rapaziada vir aqui para BIMC News. Nenhuma pergunta, né? É demais ou é boba, né, Rafa? Às vezes o que é simples para mim, pode não ser para você e por aí vai. Exato. E por Cripto Boy, a gente sabe que é um assunto muito novo, né, Débora? Eu mesmo já falei aqui, ainda não tenho cognição para poder acompanhar isso, eu vou aprender um pouquinho mais sobre. Tem que ver. Vamos lá. Gabriel, tchau. Tchau, tchau. Um abraço para você, um abraço para o Rafa, um abraço para todo mundo que está nos assistindo. Amanhã de volta aí com a gente. Amanhã eu estou de volta com mais notícias, gente. Aí vocês ficam com o Top News aqui, com as principais notícias, a gente tem convidado aqui para repercutir mercado, o programa está muito bom. E aí fica para a nossa programação inteira, que hoje é quarta-feira especialmente. Não especialmente, porque todos os dias são ótimos aqui na BMC, mas como o Michel convidou aí, tem Cripto News, tem Portfólio Global, a gente tem muita coisa aqui para oferecer na BMC News. Um abraço para vocês, eu vou lá para os bastidores agora. Vai lá. Tchau, tchau, Gabriel. Até amanhã. Tchau, tchau. E uma coisa, né, Débora? A gente está até observando o pessoal que está falando, que daqui a pouco começa o Cripto Treta. Tem gente que é muito legal. Inclusive, gente, você que odeia criptomoeda, venha para o Cripto News também. Manda sua dúvida e sua polêmica. Ah, o Bitcoin não vale nada. Manda, manda, pode mandar. Você tem espaço aberto. E aqui na BMC, de quarta-feira, a gente cobre tudo, quer dizer, toda a gente cobre tudo. Mas é que de quarta-feira é interessante, porque vem o Portfólio Global, que explica para você como você pode investir para fora do Brasil e tem criptomoeda também, para caso você queira diversificar mais ainda esses investimentos. Então, fica tranquilo, porque aqui é a sua casa, o seu lugar. Não é mesmo, Débora? Exatamente, Rafa. Deixa eu só atualizar uma coisa aqui, que está saindo aqui as informações, é que o Fernando Bezerra, é sobre PEC dos Precatórios. O Fernando Bezerra confirmou que ele será o relator da PEC dos Precatórios lá no Senado. A gente sabe que já houve a aprovação da PEC em dois turnos lá na Câmara, agora segue para a votação, apreciação no Senado. Bezerra disse que é provável que o relatório dele seja apreciado na CCJ entre os dias 23 e 24 desse mês. E que se não for possível, apreciaremos na semana de esforço concentrado. Bezerra disse, inclusive, que a apreciação da PEC dos Precatórios no plenário pode ocorrer na mesma semana que deve ocorrer na CCJ. Ele disse que já existe uma discussão de senadores sobre se há espaço fiscal, se é justo ou se é excessivo, só para poder atender auxílio às famílias na história do Auxílio Brasil, se serão necessários mais 50 bilhões para esse caso, para poder conseguir atender essa pauta do Auxílio Brasil ou não. Ou seja, ele falou um pouco sobre essas discussões que também já estão em andamento lá em relação à PEC dos Precatórios. Bezerra disse ainda que renovar a desoneração da folha não depende do espaço fiscal, que a consulta e a área técnica do TCU diz que não é preciso compensação para a desoneração de receitas e Bezerra disse que espera que a votação da nova resolução do TCU aconteça na próxima quarta-feira. Quanto antes, melhor. Em relação à PEC dos Precatórios, foi o que ele disse. Mas temos que respeitar o tempo político. Essa é a história de tempo político. A gente já vem se arrastando há um tempo, né, Rafa? Esperando por isso aqui. Bom, antes da gente dar a continuação aqui, deixa eu só dar mais um oi aqui para o pessoal do nosso chat, agradecer pela audiência de todos vocês que estão sempre aqui. o Rui das Neves está dizendo assim, Rafael, está impossível, né, com as criptomoedas, os bitcoins e afins. Ah, a gente está maluco, né? Sabe por quê? Porque até o seguinte, eu estou aqui na BMC News, a gente estreou quando, o Débora? Foi ali para maio desse ano? Abril? Então, tem um processo de que a gente antes já vinha fazendo os pilotos aqui internos e eu já estou aqui desde essa época que, né? Dos pilotos. As coisas ainda não eram mato, nem mato ainda, a gente estava plantando a semente. Então, Rafa, não me faça a pergunta difícil uma hora dessa de fechar o mercado. Eu cheguei quando era tudo mato, você já tinha... A gente já tem um ano no ar. Temos um ano no ar, de fato. Então, desde que eu comecei aqui, eu lembro do Dia da Estrela, inclusive foi uma correria, maluca e tal, eu venho falando de criptomoeda aqui, fui me batendo nessa tecla. E aí o Bitcoin estava aos 30 mil dólares e eu estava sendo o quê? Caçoado pelo pessoal aqui da produção, entendeu? Todo mundo falando que não valia nada, entendeu? Mandavam vídeo do Taleb falando que Bitcoin não valia nada. Olha, o dia inteiro, né? Até porque o nosso grande Leonardo aqui da produção, ele é palmeirense, né? Então, ele já imagina. Se ele já é chato com futebol, imagina a criptomoeda. E aí... Ele odeia a criptomoeda. E aí eu falei, não, gente, vamos juntos. E aí essa semana, o Bitcoin bateu o quê? Porque a alta histórica, os recordes históricos do Bitcoin, 67 mil dólares, 68 mil dólares, não só o Bitcoin, o Ethereum também, e eu cantei essa bola. Então, gente, vem para o Cripton News, tá certo? Pode ser que tudo caia amanhã, pode ser que tudo caia amanhã, mas a gente vai estar junto nessa, entendeu? Não tem essa. A gente está junto na alegria, na alegria, na tristeza, entendeu? Mas foi aquela história, né? Amanhã, quem sabe? A gente só sabe do dia de hoje, do agora, não é isso? E tem uma coisa também, né, Débora? O pessoal ia falar que é muito volátil e tal, posso lançar uma provocação aqui? Pode. Porque acabaram de perguntar aqui no chat, mandaram aqui para mim, mandaram aqui no chat, que diabos está acontecendo com o Ibovespa? Por que ele virou tanto? Então, tá vendo? As pessoas, elas falam, não, porque o Ibovespa é seguro, 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 ações, rojação, sou conservador, conservador, essas coisas, meio do nada pode vir uma Evergrande, você toma aí uma rasteira, aí no fim do dia, aí cai tudo. Então, tem a tese, tem investimento, tem o conhecimento e principalmente tem a bom humor, porque se você for esperar a economia te dar bom humor, você esquece. Tem vários fatores aí que pesam, né, gente? A gente tem que considerar o cenário local, tem andamento da PEC dos precatórios, agora essa notícia de última hora aí com a Evergrande, ou seja, tem bastante coisa aí que acaba pesando, e aí no final das contas, realmente, o Ibovespa reduziu agora um pouco os ganhos, está subindo, desculpa, 0,20%, 805.748 pontos. O dólar que vinha, né, até o final da manhã em queda, virou e sobe, agora está socotado a 5,51, subindo 0,35%. Então, a gente tem o dólar e tem o Ibovespa aí em alta, e o Ibovespa reduzindo um pouco mais, 0,17% agora. Vamos ficar acompanhando aí para ver como é que fica esse fechamento aqui do dia. O fato é que o petróleo Brent fechou aí o fechamento dos petróleos já, o Brent caiu 2,52%, o WTI 3,34%. Fechamos com o petróleo em queda, viu, Rafa? Mas vamos lá, vamos bater um papo aqui, né, com o Rodrigo Glatti, vamos falar um pouquinho sobre esse cenário aí do setor de shoppings, inclusive, entre outras coisas, falar sobre esse dia também, né, o Glatti já está aqui com a gente, uma ótima tarde para você, Glatti, obrigado por ter aceito aí o nosso convite, sempre aqui colaborando conosco, um grande parceiro aí, abraço para todo o pessoal da GTI. Obrigado, Débora, obrigado, Rafa, boa tarde para todos, e também à disposição, sempre muito bom estar aqui para discutir, debater vários assuntos, vários setores aí, obrigado. Vamos lá, Glatti, bom, vamos começar repercutindo um pouco nessas principais movimentações do dia, né, hoje, os ativos domésticos, né, estão seguindo um pouco descolados aí do exterior, mantendo esse clima de otimismo desde o início, da sessão, ainda embalados pela aprovação da PEC dos precatórios na Câmara, agora está diminuindo aí um pouco os ganhos, mas ainda, digamos que o Ibovespa veio de lado quase, né, você acredita que essa PEC agora, indo para o Senado, do jeito como está, passando, do jeito como está, você acha que é o suficiente, é o adequado, ou esse otimismo que a gente tem visto aí, colando nessa história aí da PEC, é passageiro? Ah, eu acho que, na verdade, na verdade, a gente tem que pensar que ainda tem, tem dois, dois turnos no Senado ainda, então acho que, apesar de ter a vantagem nessa segunda votação aí, eu acho que o mercado ainda continua muito desconfiado, né, do que que pode passar, não só junto com essa PEC, mas também com relação ao que está acontecendo no Supremo, em relação lá ao orçamento secreto, e toda essa dificuldade aí que a gente está vendo para aprovar essa PEC, né, e essa medição de forças aí entre os diversos poderes, é que acho que está atrapalhando um pouco esse humor aí de curto prazo, vamos dizer assim, mas a gente entende que deve haver um acordo, né, aí nas próximas semanas, para que realmente seja votado e que seja aprovado, aí a gente tenha um nível de incerteza aí menor aí nas suas próximas semanas. Rafa, vamos lá participar desse papo aqui com o Glatti, você também tem perguntas aqui para ele? Eu tenho, eu tenho sim, inclusive queria pedir para a galera já deixar no chat suas perguntas aí também, para o grande Rodrigo Glatti, que é sempre um prazer enorme recebê-lo aqui no Top News. Glatti, queria começar então falando agora com você um pouco sobre as empresas ligadas aí ao mercado doméstico, como essas empresas de consumo e utilities, com os resultados inclusive que estão sendo divulgados, quais são as suas expectativas para esse setor? Já tem alguma projeção aí da GTI para o assunto? A gente está até comentando aqui nesses últimos pregões, né, a gente vê várias empresas, várias que a gente carrega no nosso trabalho, com resultados recordes, né, os melhores resultados trimestrais da história das empresas, né, então isso deixa a gente muito satisfeito, né, apesar da precificação da bolsa e dos preços dos ativos estar se distanciando ainda do que elas deveriam valer, né, então eu acho que nesses setores aí que você citou, por exemplo, o setor de utilities, por exemplo, a gente tem uma posição em Neo Energia, né, que é uma empresa que realmente tem feito, cumprido o seu papel, o seu planejamento, enfim, tem aí desenvolvido projetos de energia eólica e de energia solar, né, tem feito um trabalho interessante na SEB, né, que é a distribuidora que ela adquiriu no começo do ano, enfim, acho que tem sido mais eficiente nesse sentido, né, na parte da distribuição, projetos, né, de aumento de geração, enfim, lucro recorde aí nesse último trimestre aí na casa de 1.2 bi, enfim, a empresa está extremamente barata, a gente entende, né, ver múltiplos muito baixos aí e o papel de fato não saiu do lugar, né, acho que mais aí em função desse mau humor que a gente, a bolsa, né, a bolsa caindo no ano, enfim, né, mas a empresa, sim, cumprindo o seu papel e entregando resultados aí bastante consistentes, né, e isso tem acontecido também com outras empresas, né, eu estaria aí no consumo doméstico, né, ontem a gente teve um resultado importante da Fulcabras, acho que o melhor resultado da história da empresa, né, foi a primeira vez aí nas últimas semanas, ela anunciou o pagamento de dividendos aí, que foi bastante interessante aí na casa de 4% de dividendos, enfim, é uma empresa que se beneficiou aí com essa demanda aí da demanda, né, e da abertura de lojas aí nos últimos meses, enfim, e acho que também existe uma parte também da questão dos suprimentos, né, a gente viu lá que, principalmente um dos concorrentes, né, que seriam os calçados de demais, inclusive lá no Vietnã com problemas, né, de produção, enfim, e a Fulcabras tem conseguido ocupar esse espaço, né, de tênis que não, né, calçados que não têm sido importados, né, e está ocupando a prateleira das principais lojas aqui no Brasil. Eu acho que o cenário continua bastante positivo, né, a empresa nunca está tão elevada, enfim, faturamento crescendo aí mais de 30%, enfim, é realmente um resultado bastante interessante, né, e a gente deve ver sequencialmente esses resultados melhorando nos trimestres também. Tá certo. Rafa, vamos falar um pouquinho sobre esse IPCA de outubro, até a gente começou essa edição até comentando sobre também, né, teve uma alta aí, foi divulgado hoje, teve uma alta de 1,25% ficando acima do esperado, né, e aí eu queria entender, Glatina, a tua opinião, você acha que isso já foi precificado? Isso não muda de cara aí esse cenário aí de juros, por exemplo? Quais as empresas, você acredita que podem acabar sofrendo um pouco mais com isso? Porque a gente só tem visto IPCA recorde mês após mês, né? É, eu acho que até esse dado aí que você falou, acho que foi, na verdade, um dos principais, sabe dizer, pela essa diminuição da alta aí da Bolsa, né. Eu acho que, de fato, a gente, todo mundo continua esperando, né, um arrefecimento da inflação, mas ele realmente, os índices de inflação têm vindo ainda bastante cheios, né, bastante fortes, enfim, né. É claro que, assim, a gente tem visto isso ainda, né, nos IPCs, né, nos índices de varejo, vamos dizer assim, agora na questão lá do IPA, né, dos índices de atacado, a gente já vê alguns sinais de uma melhora, né, mas ainda esse movimento de transmissão, né, dos preços, ele ainda demora um pouco para acontecer, acho que para chegar no consumo final. Então, a gente continua vendo, né, na verdade, essa aceleração aí que você falou, mas a gente não espera que isso aconteça de forma sequencial mais para frente. A gente vê aí uma inflação, acho que perto do... e que deve se arrefecer aí ao longo dos meses, né. É claro que isso ainda tem pressionado muito e o mercado tem pedido mais juros, né, assim, principalmente os vértices aí mais curtos estão sendo pressionados aí, né, no curto prazo, enfim, a gente está vendo taxas aí na casa de 11, 12%, enfim, acho que ainda muito pressionado, muito alto aí no curto, né. Mas a gente acredita que esse movimento aí, ele deve, como eu disse, deve se arrefecer aí nos próximos meses. Mas é óbvio que, assim, não deixa um... deixa o ambiente ainda ruim aí e uma perspectiva mais estável para a Bolsa nesse sentido. Perfeito. Glat, agora vamos começar no meu assunto preferido aí, que é o setor de shoppings. Queria começar, então, começando aí por Iguatemi, que divulgou essa noite os resultados, hein, reverteu aí o lucro e, inclusive, registrou um prejuízo de quase 60 milhões de reais por conta da queda das receitas financeiras. O que você acha que contribuiu para isso? As vacinas não já podiam ter ajudado nesse trimestre já? Ou você acha que ainda está por vir essa ajuda? Como é que você viu esse resultado de Iguatemi? Acho que, na verdade, a gente tem que... As métricas operacionais, né. É óbvio que, assim, não só no Iguatemi, né, mas em outras métricas, a gente tem visto aí uma recuperação, assim, bastante interessante já, né. Os shoppings estão operando aí acima de 90% do que eles operavam, né, em 2019, né. Então, assim, é um dado bastante positivo, né. E mesmo você já vê nos próprios shoppings um movimento aí bastante acentuado, né. A gente teve uma volta aí da ocupação muito grande, também não só no Iguatemi, mas nos shoppings, enfim. Então, a gente vê esse setor aí como, acho que uma melhora de humor, uma percepção melhor dos investidores também com relação aos indicadores operacionais, né. Então, enfim, a gente está otimista com essa retomada, só que a gente vê, por outro lado, os preços das ações ainda bastante deprimidos aí, até muitos deles estão abaixo do próprio nível, né, da Covid, né, quando a gente teve o início da Covid, né. Então, eles realmente estão bastante deprimidos aí, dado esse cenário de juros mais altos também, acho que isso tem um pouco a alta, né, e a melhor precificação desses produtos, né. Eu acho que vale a pena comentar também um deal interessante que a gente teve aí nesse setor de shoppings e de properties, né, de lajes corporativas, né. A gente tem uma posição interessante em SIM, né, que é a antiga CCP, né, Cirela Commercial Properties, né. A gente, a empresa acabou de fazer um deal aí em que vendeu vários imóveis que ela detém, vários imóveis comerciais aqui na região da Faria Lima, em São Paulo, que respondem aí por mais ou menos 25, 30% da receita da empresa, né, por um valor que a gente achou realmente bastante positivo, né. É uma matrização aí de mais ou menos 1,8 bi de reais, né, que é basicamente o valor de mercado da empresa hoje, né, para você ter uma ideia de quanto, quão realmente essa empresa está barata, né. Então, é mais ou menos como se ela ficasse com 70% dos imóveis, né, que receita, né, para ela, né, praticamente avaliados a zero, né. Então, enfim, a gente acha que a empresa realmente está muito barata, ela vai provavelmente receber esses recursos aí nos próximos meses, vai provavelmente diminuir o nível da sua dívida, né. E se ela, por exemplo, distribuísse aí, vamos dizer, metade desse valor, em torno de 900 milhões de reais, a gente teria aí um dividendo aí de quase 50%, né, porque a gente entende que realmente é um dividendo que acho que pouquíssimas empresas têm, vão poder anunciar, né, dada essa venda espetacular que ela fez aí, né, de imóveis na Faria Lima, em que ela vendeu em aproximadamente 40 mil reais o metro quadrado dessas... Então, a gente... Isso é só para mostrar, assim, os preços, né, desse tipo, dessa classe de ativo, eles estão muito deprimidos, né, olhando aí do ponto de vista de mais longo prazo. Eu queria entender, depois de vocês... Eu até vou trazer aqui a cotação, viu, de Iguatemi, Iguatemi que estava aqui entre as altas do dia, Rafa, para a gente dar uma olhadinha aqui, atualizar o pessoal, deixa eu só atualizar aqui sobre Iguatemi, para o pessoal entender aqui como que estava o setor. Aliás, além do Iguatemi, o Glat, eu queria saber se você tem algum outro papel do setor que você esteja mais otimista. Iguatemi agora está subindo 1,04%, na verdade, a gente já está aqui há cinco horas, deve terminar aí no cenário positivo mesmo, Iguatemi com papel a 33,17. Com esses resultados, o que você vê agora, Glat, a minha... Deixo aqui duas perguntas, então. A gente viu o papel acompanhando alta da valorização de Bovespa aqui no meio do ano, né? Agora, com essa questão da vacinação, o papel vem quase se mantendo aqui, praticamente, nessa casa dos 30 e poucos reais. Acredita que esse andamento de vacina e tudo mais, a gente acabou de falar agora há pouco aqui, São Paulo com mais de 70%, por exemplo, da população vacinada. Você acha que isso pode ajudar a dar uma força aqui para o papel, de repente, voltar à casa ali dos 45, como chegou a bater aqui em junho? Ou não? Como que você vê isso? Tem outro setor também, a outra pergunta, é algum outro papel, na verdade, algum outro periodo, algum outro par de Iguatemi que você esteja postando, que você acha que possa realmente conseguir diante desse cenário que a gente tem? Período sazonal vindo na frente, vacinação que está cada vez mais encaminhando, que possa ser uma oportunidade no setor? Eu acho que tem que separar em duas coisas isso, na verdade, o desempenho operacional das empresas, ele tem vindo muito perto do que a gente esperava, a abertura e a vacinação, realmente elas aconteceram e o público de volta para esses estabelecimentos. A questão é se as ações estão deprimidas ainda, porque nesse tempo, na verdade, a gente teve o deslocamento da curva de juros, a gente começou o ano com o juro de 2, estamos com o juro de 7,75, mas tem muita gente que acha que o juro vai para a casa de 10, ou 11, enfim. Então, esse nível de juros, nesse nível de patamar de juros, ele acaba deprimindo o preço das ações, então, são dois eventos isolados. E com relação às opções de investimento que a gente tem em shopping, a gente gosta mais de BR Malls hoje, a gente entende que a empresa é mais descontada em relação às outras opções do setor, principalmente a Multiplan e a Iguatemi, enfim, é uma empresa que fez um movimento importante nos últimos anos de reciclagem de portfólio, ele diminuiu bastante o número de shoppings que ele tinha, que não tinham retornos tão atrativos, fez caixa com esses ativos, recomprou bastante ação, pagou dividendos importantes antes da Covid, enfim. Então, a gente vê a empresa sempre num caminho certo, valor para o acionista, enfim, focando aí na rentabilidade dos melhores empreendimentos que ela tem. Então, é por isso que a gente gosta mais dessa empresa e acho que ela tem um potencial para pagar mais dividendos ou, efetualmente, reforçar compras de ação nesse nível de preço que a gente vê hoje. Perfeito. O Glat, o pessoal aqui, inclusive, está falando aqui bastante sobre a questão dos shoppings, está falando que os shoppings estão todos cheios, perto da casa deles e tal, que, enfim, a vacinação, de fato, a vacinação está dando certo, pelo menos até a vida, tudo indo bem e tal. Qual você acha que vai ser, de fato, o gatilho para esse setor de shoppings para os próximos trimestres? A gente ainda está vendo eles ainda bastante descontados, igual você disse, igual a Temi mesmo, na visão de vocês, está descontado, enfim, são cases que ainda estão descontados, mesmo com esses triggers, esses gatilhos, aí favorecendo o cenário. E se a Bolsa, no caso, a gente sempre fala, comprar no boato e me dê no fato, não era já estar na hora de estar no boato, ou já foi essa hora, enfim, a gente perdeu o bonde? É, então, de fato, é isso, operacionalmente, eles estão entregando tudo, a gente vê uma recuperação importante, acho que esse quarto trimestre também vai ser importante, porque o quarto trimestre é o que sazonalmente é mais forte, por causa das vendas de Black Friday, de Natal, enfim, só que ao mesmo tempo, a curva de juros é ir muito para cima, então isso daí, eu acho que essa performance melhor do preço das ações, mas acho que à medida que essas empresas começarem a pagar um dividendo, com um retorno, um yield maior, e eventualmente recomprarem as próprias ações, isso daí acho que vai dar uma dinâmica para as ações do setor, e acho que se de fato a inflação der uma arrefecida, e a gente vê uma melhor precificação dessa quantidade de juros um pouco para baixo, principalmente na longa, aí acho que a gente vai ter essa combinação que deve melhorar a precificação, que seria um juro longo menor com um desempenho operacional em recuperação de todas as empresas. Perfeito, então, Maravilha, vamos comentar um pouquinho só, a gente já teve o fechamento do dólar, agora viu o Glarati, dólar fechando hoje aqui ano 5,50, depois de ter oscilado aí entre 5,43 e 5,51, inclusive hoje a gente estava até conversando com, hoje pela manhã, a gente teve aqui um especial de temporada de balanços, trazendo o pessoal da Taurus aqui, eles falando sobre como essa questão da valorização, da volatilidade cambial, consequentemente a valorização do câmbio com a moeda estando onde está, acaba beneficiando algumas empresas, pelo menos foi o caso específico da Taurus, entre outras que a gente sabe que trabalha bastante em cima da exportação. O dólar hoje teve essa variação, indo de 5,43 até 5,51, como que você está vendo agora aí, só para poder a gente ir finalizando, mais um dia aí de dólar batendo aí nos 5,50, permanecendo aí em alta, como que você está vendo esse cenário para o dólar, daqui para o final, acredita que esse cenário deve permanecer e segurar, sustentar de como que a gente está agora, ou você é daqueles que está na visão aí dos 6 reais realmente para o final do ano? Ah, eu acho que o dólar tem tido já há muito tempo uma volatilidade maior do que ele teve em outros momentos, e acho que a gente teve um momento aí de correção nesses últimos, no mais curtíssimo prazo, vamos dizer assim, ele andou há duas semanas aí mais lá na casa dos 5,65, 5,60, ele teve uma correção aí para baixo, para esse nível aí de 5,45, 5,50, então eu não acredito que acho que vai mudar muita coisa aí nesse curto prazo, enfim, eu acho que o dólar ainda está muito em função desse, ele é uma medida de risco, não a próxima, vamos dizer assim, no sentido de que a preocupação com o fiscal, com o político, enfim, ele é o melhor termômetro para, acho que, aferir esse sentimento de mercado, vamos dizer assim, então eu acho que a preocupação com o fiscal continua, como a gente comentou aí no começo, ainda tem que votar a PEC lá no Senado, tem a questão da interferência, do questionamento lá no EF, enfim, todos esses trazem mais incerteza e pressionam o dólar, então, assim, se a gente tiver um desfecho mais favorável, provavelmente vai cair, acho que vai ceder um pouco, enfim, mas se continuar com esse nível de incerteza, provavelmente ele deva ficar ou pressionado por cima, né, acho que olhando de um ponto de vista de mais longo prazo, o dólar deveria estar numa, num range mais próximo até de 5, não no número de 6, né, olhando aí os fundamentos macro, né, olhando conta corrente, olhando balança comercial, né, os esperáveis que a gente tem tido, enfim, a visão é um pouco mais benigna, mas, assim, de fato, você tendo essa pressão, né, de fiscal e o cenário político, né, mais instável, principalmente num ano aí de, né, a menos de uma eleição, né, em um ambiente politizado, também a gente não vai ter pressão e incerteza, né, e isso projeita muito os investidores e traz uma aversão a risco, né, então é assim que a gente vê. Maravilha, então. Vamos agradecer aqui a sua participação, Glátia, sempre muito bom ter você aqui trazendo a sua visão, o viso aí da toda a turma, claro, com certeza, da GTI, e obrigado por participar com a GTI aqui de mais um fechamento do mercado, até uma próxima. Obrigado, Débora, obrigado, Rafa, e sempre se precisarem, então, é à disposição. Grande abraço. Valeu, Glátia, abraços, ainda tô esperando o café aqui com o pessoal da GTI, hein. Boa. A gente se acorda com a Paola aqui na BMC, enfim, tô esperando aí. A gente tem alguns cafés pra serem feitos, né, Débora? Exatamente. O BME Café, né, aqui, né, de um de manhã, aí, em dezembro, né, esses dias aí, esses dias que o Mercato Feste, a gente podia juntar aqui, fazer horas de programação, só batendo papo com o café, todo mundo que vem aí, que, ó, já tá pano pra manga, hein, já tem uma galera. Tô trazendo aqui o nosso mapa de calor, viu, Rafa, pra poder a gente entender, já passamos aqui das 5 horas da tarde, tenho aqui até uns comentários aqui do Eldra dizendo assim, alguns ativos subiram acima da média, né, ficaram um pouco descolados aí do Ibovespa, né, Bradesco, por exemplo, subiu mais de 5%, quase 6%, ó, 5,96%. Tem outros, ó, BDC 4, BDC 3, subiu 4,54%. Ele lembrou que Magazine Luiza, né, vinha subindo aí há dois dias, e aí, no final das contas, Magazine Luiza tinha virado pra uma queda, né, e fechou aqui, ó, numa queda de 1,45%. Magalu. Braskem, depois aí, de resultados, ficou aí numa queda de 11,44% no final do dia. Tinha gente perguntando sobre via também aqui, ó, 4,77% de queda pra via. Setor de petróleo também cumpriu 3%, caindo 4% hoje, a gente teve queda aí do petróleo, atualizei vocês ainda há pouco sobre isso. PET 3 e PET 4 também ficaram aqui nas quedas. E aí a gente também tem Vale e outros papéis do setor de siderurgia, no negativo aqui, inclusive, do nosso mapa de calor na bolsa hoje. PETs também ficou nas altas, voltando aqui pro setor de altas, PETs ficou na alta, 5,23%, MRV do setor de construção, 5,2%. Junto de MRV tem outros papéis aqui do setor de construção, como Cirela, 3,14%. Nessa alta, a Zetec também subiu 3,32%. E aí, outros papéis aqui do setor, por exemplo, de administração de shoppings, como a gente estava falando, administradora de shoppings aí com o Glat, e Guatemi ficou na alta de 1,74%, BR Malls 1,65%. Hoje, ou seja, performando é multiplão, 3% de alta. Bancões também colaram, Santander apareceu aqui nessas altas colando junto com Bradesco. Bancos digitais, tá, gente? Também aqui nessas altas, com BID 4, BID 11 subindo na casa dos 4%, Banco Pan, 3,78% de alta. Aqui, ó, tem gente dando, o Renan Lima, passei o olho aqui, já viu o Renan dizendo assim, Débora, abraças aqui de Natal, depois mando o Gico Tapioca para vocês. Por favor, Renan. Tô esperando, hein? Vou te cobrar isso. O pessoal, o pessoal... Nossa Senhora, chega... Ave Maria, que deu até saudade. Não faz isso não, Renan do céu. Ai, Jesus, que saudade que deu. E é uma maldade, ô Débora, se dá uma crueldade nesse amor, né, que é o quê? São 5 da tarde. 5 da tarde o horário que bate é aquela forma. Pois é. Bate o rano. Inclusive, no já extinto bem micenal... Olha o que eu tenho aqui, ó. Toda ela tá vena. Falando tapioca, tem uma maçãzinha aqui. É, mas é... A gente pensa na ginga com tapioca, lá perto do... Sabe, lá na ridinha. Entendi. Mas a gente como que é uma maçã verde, vai enganar. E a questão é o seguinte, né, no já extinto bem micenal, comigo e a grande Rana Beltrão, toda vez que vazou o som, era eu falando pra Rana, ô, mó fome. 5 da tarde. Ô, vamos no rodízio depois. Enfim, então... É isso aí, né, gente? Ai, 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 seu... Então, se você vai falar, se você falou que vai mandar comida, manda comida também, senão é crueldade, entendeu? Não faz a gente passar vontade e saudade, né? Rafa, eu mudei aqui o nosso mapa de calor para volume, né, e não variação pra gente entender pra onde foi a maior concentração de movimentação do Ibovespa. Por volume de negociação, no negativo, realmente foi Petrobras e Vale que pesaram mais. Depois, Magazine Luiza e aí setor, ainda no setor também de petróleo, Prio, que veio aí pesando bastante hoje. Depois a gente aqui no Positivo teve Bradesco, realmente subindo, né, o volume positivo, né, o maior volume positivo foi pra Bradesco, BBDC4. Depois a gente veio aí com Itube, Banco do Brasil, em seguida. Aí alguns papéis aqui do setor de varejo, bancos digitais. É assim que ficou, foi assim que ficou hoje o Ibovespa, né, no finalzinho aqui desse dia. O dólar fechou aí nessa alta, como eu atualizei vocês agora há pouco, né, Ibovespa segue aí nesse aftermarket, aí a gente tá indo nos 105 mil pontos, não vamos segurar, ou seja, vamos de repente fechar praticamente, talvez aí como a gente abriu, hein, Rafa? Exatamente. De lado mesmo Ibovespa. Ontem a gente fechou nos 105 mil pontos, parece que a gente vai ficar, tá caminhando pra essa mesma coisa por aqui, viu, Rafa? E aí, Ibovespa, Donato, como é que faz? É, Ibovespa não tá ajudando a gente, né, o Débora, tá complicado. Teve gente pedindo pro vídeo de vermelho amanhã, né, pra ver se a gente ajudava, pra ver se ajudava aí no dia de compra, talvez? Não, então, e o complicado, né, isso é bom até mesmo pra quem é novo na Bolsa de Valor, não que eu seja muito velho, mas assim, pra quem acompanha, né, a gente acompanha o mercado financeiro aqui direto, né, Débora, a gente, enfim, trabalha com isso há um bom tempo. Essa é uma semana ruim pra Ibovespa, né, que é a semana do quê? É o 0 a 0, porque o 0 a 0 o investidor não sabe o que fazer, não sabe mesmo, assim, não sabe o dia de amanhã, porque o que a gente apelida, né, carosamente, Sardinha, né, que é a gente, né, nós que não somos o Jeff Bezos e o Elon Musk, né, somos meros mortais, a gente tem que esperar o dia de amanhã, né, meio que tentar se proteger. Porque quando a gente tem um mercado desse jeito, né, que agora tá em 0,3%, ou seja, na margem de erro aí, de um 0 a 0, a gente não sabe nem pra onde ir, né, e é por isso que a gente, inclusive, muitas vezes, né, Débora, o pessoal até fala assim, nossa, mas vocês repetiram pergunta com o cara da semana passada sobre o setor de varejo. Pois é, porque o gatilho do setor de varejo, ele pode mudar a qualquer momento. A gente tinha, por exemplo, a expectativa da vacina, a vacina veio, as coisas estão acontecendo, cadê? Então, o setor de varejo tá, né, o shopping também tá complicado. E agora o que? É o macro? É a Brasília? Né, então a gente fica de olho aqui e é isso. Isso não é semana ruim pra Ibovespa. 0 a 0, em 0 a 0 é o morno, né. Antes vindo aí uma queda e forte o pessoal comprar, ou uma alta forte o pessoal realizar, do que ficar assim, né, o Débora? Exatamente isso. E Rafa, olha só, o petróleo, né, despencou com essa disparada do dólar e também aumento dos estoques lá nos Estados Unidos. Foi assim que ficou esse cenário diante dessa forte valorização do dólar, né, em relação às outras moedas. O movimento normalmente acaba derrubando as cotações das commodities e foi exatamente isso que aconteceu no caso do petróleo. Atualizei vocês ainda há pouco, né, falando sobre como tinha ficado o WTI e o Brent, os dois com alta, inclusive, isso também refletiu bastante aqui no setor de petróleo na nossa B3. Fora isso, o dólar que também ficou assim. Ah, deixa eu trazer pra vocês também o mercado internacional, né, afinal de contas a gente já tem fechamento também. Daqui a pouquinho a gente tem fechamento, na verdade, lá de fora, certo, Rafa? Eu estou enganado. Esse ano, a Europa já fechou. Estou tentando, a Europa já está fechado. É, mas nos Estados Unidos ainda fecha daqui a uma hora. A gente fecha sempre junto com os Estados Unidos. 17, ai, eu já estou até antecipada. 17, 16 agora, gente. Não é, eu já estou querendo trazer tudo pra vocês juntos. Mas não, vamos lá. Vamos caminhando aqui pro finalzinho do dia pra ver no que vai dar. Professor Orivaldo tá dizendo assim, pobre é o cara que não tem dinheiro. Classe média é o cara que pensa que tem dinheiro. E o rico é o único que realmente tem dinheiro. Só que a gente tem uma questão também, né, professor Orivaldo? A gente tem a questão da mentalidade, né? Agora é o momento Rafael Cout, que é o quê? Ai, ai, ai. É o cara que acha que é rico, fala como rico, esbanja como rico, mas no fato não é rico. E o cara que é muito rico, tem dinheiro, não fala, não esbanja tanto, fica mais na dele e é mais tranquilo. Eu acho que é isso que o grande professor Orivaldo tá tentando falar pra gente. É aquilo, né? Classe média querendo ser classe alta, classe alta você querendo ser norte-americana, enfim. E aí fica esse vai ou não vai. Isso é uma discussão sociológica do Brasil. Entra num negócio que eu não sei nem... Que a gente vai sair amanhã aqui, mas eu adoro. Alô, pessoal que faz a grande programação, vamos fazer um BME Antropologia aqui comigo. A gente vai receber aí, a gente vai falar por que a gente tá nessa, né? Aí a gente vai colocar coach, BME Coach também, vai ser sensacional. Imagina, a gente fala também do... O pessoal tá pedindo pra eu vir, o Hélder pediu pra eu vir de rosa amanhã, não vermelho, hein? Mas rosa? Que missão, hein? Vir de rosa, hein? Outubro rosa já foi, gente. Já passou, né? Tá em novembro azul, agora pra gente tá de azul, gente. Vocês não entenderam essa ainda? Setembro a gente tava amarelo. Nossa, olha o Rui das Neves, relaxa, Débora. Só apostar alguma coisa com o Daniel, que ele pede e paga a tapioca aí perto da BMC. O pior Rui das Neves, que nesse caso, não vai ter aqui. Ginga com tapioca, só tem lá mesmo, na terrinha. Ginga é um peixinho desse tamanhico, assim, ó. Não tem pra cá, não, hein? Bem queria que tivesse. Pois é, não tem, não. Agora, o ponto é o seguinte também, né, o Débora. A gente já faz muitas apostas nesse programa, só que o pessoal não paga. A gente tá nessa intimação aí. Sobrou pra você, diretor. Eu consegui rapelar todo mundo aqui. Tava lá, ó, consegui ganhar a cerveja de diretor, ficou de pagar pra gente. Aí eu apostei com a Débora, a Débora perdeu pra mim, ou seja, eu ia ganhar prêmio duplo. Cadê? Não está. Ainda por cima veio a gente aqui e fica inventando que sou eu que tenho que pagar a cerveja. Que é o mais absurdo ainda. Então a gente, né, analisa certo mercado, acerta as apostas e o pessoal não paga. Mas tudo bem, né? Por quê? Porque eu sou brasileiro, né? A gente não desiste nunca. Um dia, quem sabe, isso vai ser pago. Mas estamos esperando aí. A gente tá nessa intimação aí, não querendo, né? Ai, meu Deus. Direta não. Mas tudo bem, na cerveja. Gente, Rafa, uma última notícia aqui. Sabe o que aconteceu? A Petrobras tá propondo aumentar entre duas e quatro vezes o preço do gás natural em 2022. Nos novos contratos que a estatal está negociando com as distribuidoras estaduais. Olha isso. Diante disso, a Begás, que é representante das concessionárias de gás, pretende entrar com uma representação no CAD contra a petroleira. E aí? Um contrato desse tipo fecharia o mercado por mais quatro anos, impediria a abertura do mercado. É uma condição preocupante, a que preocupa muito a gente. A Petrobras está exercendo o seu poder de mercado e colocando uma situação em que as distribuidoras não teriam opção de aquisição junto a outras empresas. Foi o que afirmou aí o diretor de estratégia e mercado da Begás. Procurado falar sobre isso, comentar sobre esse assunto, a Petrobras disse que tá participando das negociações com as distribuidoras estaduais, considerando a sua disponibilidade de gás. Ou seja, não bastasse, então, a gasolina mais cara, o diesel mais caro, né? Tem também o gás natural. Ah, no circo do mercado financeiro, a gente é o palhaço, né? Como eu já disse várias vezes, né, Débora? Tá bom, tudo bem. Mais quatro vezes aí. Ai, Deus. O Sandro tá dizendo aqui, olha, o gás natural já é o segundo mais caro do mundo em dólar. Tá lá. É, é isso aí, gente. Bom ponto, boa observação, hein? Vamos andar, a gente vai ter que andar, a gente vai ter que andar, ou é a Lomance que compra o Brasil, aí taca posto de energia solar pra tudo que é lado, ou sei lá o que, entendeu? Mas é isso. Não tem nem, eu não tenho nem o que falar, ô Débora. É isso aí. Ih, caramba. É bom. É isso aí. Olha só, o Adilson Lima Gomes disse que tá tendo calote na PEC das cervejas no BMC News. Então, existe esse tal, né? Essa tal PEC da cerveja aí que a gente tá esperando. Que não saiu, na verdade, né? Cadê? Ai, Deus do céu, sei não, hein? Sei não. É assim que a gente vai encerrando aqui praticamente esse fechamento do mercado. A gente ainda vai bater um papo aqui hoje, né? Com o trader da Quantidas, o Lucas Monteiro. Hã? Eu já tava agora no clima de encerramento. A gente vai encerrar agora o mercado, Filipe. A gente tá encerrando o mercado hoje. É finalzinho do dia. Filipe, tô aqui desde a abertura do mercado. Já são 5h22. Lá vai o Ibovespa, né? Vamos ver como é que... Trabalha muito, gente. É impressionante quanto essa mulher trabalha. Enfim, vamos que vamos. Ai, Elda, obrigada. Ele disse que eu posso escolher uma cor do ar com eles que dá certo. Ai, gente, obrigada. Obrigada, Elda. Obrigada pelo elogio. Eu vou guardar isso com carinho. Tem que ligar o pessoal da Evergrande também pra combinar com eles, né? É questão aí do default. Se vai deixar ou não vai. Até medo, até medo desse Ibovespa amanhã, hein, gente? Até medo. Ô, querido, hein? Seguinte, paga a dívida aí, pô. Entendeu? Pelo amor de Deus. Mas tudo bem. Vamos que vamos. Será que a gente já tá com o convidado aqui na linha? Tô esperando aqui a voz da consciência me falar. Aqui, se a gente tá com a... Mas, né, sobre esse dia também, inclusive, sobre o mercado, que no final das contas, às vezes agrada, às vezes não agrada muito, às vezes fica meio de lado. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite aí. Espero poder contribuir com o programa. Vamos lá. Lucas, já aproveitar que a gente veio falando desse Ibovespa, né, que não tá muito definido ultimamente. Quais são os motivadores aí, né, dessa tua volatilidade da Bolsa aqui no Brasil? Pra você, quais os fatores, né, que estão ajudando a puxar esse mercado? É, assim, eu acho que são alguns fatores que estão contribuindo pra essa volatilidade do mercado, tá? Primeiro, fazendo uma breve retrospectiva, acho que desde o ano passado, quando a gente teve o choque da Covid, a partir de então, o mercado, ele trabalhou com a volatilidade mais acentuada, demorou até pra... Isso foi acontecer muito mais pro final do ano passado, início desse ano, e a partir de então, normalizou. Acho que o mercado veio trabalhando em range de volatilidade, especialmente o Ibovespa, né, que a gente tava mais acostumado a ver. Ultimamente, eu acho que especialmente a partir da última semana, as últimas duas semanas do mês passado, acho que a crise política local, ela vem contribuindo bastante pra esse aumento de volatilidade do mercado, tá? E aí, falando tanto da volatilidade realizada, que a gente acaba enxergando em tela, olhando pro histórico, quanto pra volatilidade que os players negociam, a volatilidade implícita, né, nas opções de índice. Então, se você for granular, olhar um pouco dos dados, você vai ver que, ainda que o Ibovespa tenha saído das mínimas que atingiu aí nessa última semana, a volatilidade, ela ainda tá bastante funcionada. Claro, a gente tem alguns fatores mais técnicos que acabam contribuindo pra isso, tem um vencimento de opções na próxima semana, mas mesmo quando você olha mais pra frente, a estrutura a termo da volatilidade do mercado, ela ainda segue pressionada. E uma boa parte da razão é fácil, realmente, a gente vê a volatilidade subir e ficar pressionada. A partir do momento que entrou mais no noticiário a questão da PEC dos precatórios, se vai passar, não vai, acho que durante algum tempo o mercado ficava esperando uma solução, né, eu vim em algum lugar, que agora não vou me responder, mas que eu achei muito bem colocado, o mercado prefere um final horroroso do que um horror sem fim, né. Então, eu acho que o que tava acontecendo era o mercado esperando uma solução, e aí a volatilidade, claro, acaba ficando pressionada. E imagino que daqui pra frente, a partir do momento que a gente começa a endereçar algumas questões internas, a gente comece a acomodar esse nível de volatilidade. Obviamente, a gente ainda tá suscetível a choques externos, né, isso aí sempre contribui pra volatilidade dos mercados. Hoje mesmo a gente teve notícia sobre a grande, a gente teve no meio da tarde, um pouquinho antes, a situação do Tesouro nos Estados Unidos, que acabou mexendo as taxas das Treasuries, afetando a S&P lá fora, e acabou pegando um local aqui também. Então, obviamente existem esses fatores, mas acredito que boa parte se deva aos ruídos locais. Show de bola! Ô, Lucas, novamente seja muito bem-vindo aqui ao BMC Top News. Deixa eu comentar um pouco agora com você sobre a disparidade dos fundamentos de empresas, os valores que estão sendo atualmente negociados. Por que você acha que estão tendo aí os múltiplos tão baixos nesse momento no mercado financeiro? É assim, na verdade, a gente, vendo muita notícia a respeito, o Twitter, que é inclusive um fórum que a comunidade financeira se acostumou a olhar bastante e a conversar por lá, traz essa pauta com alguma recorrência de os múltiplos estarem depreciados. E, de fato, quando você começa a olhar para as estimativas de lucro, empresas individuais agregados, setoriais agregados do índice, você vê múltiplos mais deprimidos. Acho que, para ser um pouco mais justo, na verdade, ainda acho que a gente tem que fazer algumas correções, principalmente nas expectativas de resultado que a gente enxerga para tentar chegar num múltiplo que seja mais justo. Mas o que a gente vê hoje é que, ainda que você aplique algumas correções razoáveis nas estimativas de resultados, ou exclua alguns papéis dos setores muito voláteis, faça alguma correção para setor de commodities, principalmente Petrovale, que são empresas com uma certa participação no índice que, proporcionalmente, tem uma participação dos lucros muito maior, ainda que você faça esses ajustes, você enxerga múltiplos mais deprimidos. É um pouco, não, eu diria eu, é consideravelmente deprimidos. Por diversas métricas, o mercado gosta muito de olhar, e aqui eu vou ficar em um só para resumir, para conseguir transformar em algo mais palpável. Mas o mercado olha muito, por exemplo, para o price earnings, pega aí o preço do negócio de tela, com lucros esperados, isso vem chegando em níveis baixos, bastante baixos, comparável a momentos onde a gente ou enfrentou crises no passado, ou momentos muito turbulentos, o que faz a gente entender que tem muita coisa ruim já precificada. E isso não apenas essas métricas mais simples acabam nos mostrando. se você expandir a sua análise e começar a utilizar até mesmo modelos um pouco mais sofisticados, modelos que você considera os fluxos de caixa das companhias, algumas otimizações que a gente faz para identificar taxas de desconto, você vai enxergar hoje o mercado incorporando nos preços uma taxa de desconto muito elevada. O que eu estou querendo dizer é, uma taxa de desconto muito elevada em termos reais traz o preço que a gente vê em tela muito para baixo. Aí você pode se perguntar assim, mas por que, que eu acho que foi a questão que você me fez, é por que essa taxa de desconto está tão elevada? Aí eu acho que são algumas razões, se eu tivesse que ficar com poucas, eu daria a prioridade primeiro para as taxas de juros, a taxa de juros reais mais longa, ela abriu, a nominal abriu, a real abriu também, isso acaba afetando o valor das empresas e todas elas, obviamente umas mais, outras menos, você acaba pegando mais empresas que têm mais growth, empresas de mais crescimento, mas todas as empresas acabam sendo afetadas em alguma medida e dentro do que a gente olha aqui, acho que esse aumento das taxas de juros é um grande responsável pela, pela essa precificação mais baixa que a gente fala, né, pelas taxas de desconto mais altas. Acho que além disso, obviamente, os vídeos políticos que a gente comentou anteriormente, eles acabam contribuindo também para essa precificação mais baixa, né, então uma taxa de desconto é o valor esperado, mais prêmios de risco, quando você incorpora risco, você traz mais para baixo o valor das companhias. E eu acho que para fechar com um terceiro fator, tentando ficar em três, eu acredito que tenha uma grande influência de fluxos também. Quando a gente vê uma curva de juros maior, quando você vê em alguns trechos da curva, uma precificação de taxa de 10%, 11%, 12%, em um momento em que você tem uma incerteza com relação ao que vai ser crescimento do país no ano que vem, acho que isso acaba influenciando resgates de fundos de ações, ou mesmo pessoas que vinham entrando na Bolsa a realizarem o prejuízo e voltando um pouco do seu portfólio para renda fixa, até mesmo porque no último ano, ano e meio principalmente, a gente viu muita gente entrando na Bolsa e fazendo investimentos mais aplicados, sem ter tanto conhecimento daquilo que estava fazendo, então eu acho que esse ambiente de taxa de juros, fluxo e prêmios de risco vem explicando mais esses preços mais depreciados. Perfeito. Agora, Lucas, falando um pouco sobre esse cenário político que estamos prevendo para o ano que vem, a gente tem um cenário de muita polarização, você acredita que os piores cenários eleitorais já foram precificados no mercado ou podemos ainda ter uma boa virada caso uma terceira via venha a se destacar ou a Bolsa ainda pode acabar caindo, mas caso um dos dois cenários projetados se concretize, a gente tem dois cenários projetados muito óbvios entre Lula e Bolsonaro, enfim, toda a pesquisa está dando a mesma coisa, enfim, que deve ser uma eleição realmente muito polarizada. Como é que você está vendo isso em relação ao mercado financeiro hoje? Eu acho que é uma pergunta muito boa, o mercado está batendo isso, o quanto os cenários estão colocados, o quanto o de cada cenário está precificado. Objetivamente, é muito difícil você saber. O ponto é que o mercado é uma máquina de trazer cenários a valor presente. Pode exagerar um pouco mais para um lado, ou exagera um pouco mais para o outro, mas é uma máquina de trazer cenários a valor presente. Quando você fala de cenário eleitoral hoje, eu acho que acaba ficando um pouco explícito nas pesquisas que você tem dois candidatos que estão mais à frente, que tem uma base já construída, um é um presidente em exercício que sempre tem alta chance de chegar acima do turno, na maioria dos casos, não sei se é um caso particular, mas na maioria dos casos vem a seleção. Você tem um outro player com já um histórico na política, uma história de presidência bastante conhecida. Então, você tem dois players mais constituídos. Acho que, assim como todo mundo, o mercado desconta já uma probabilidade um pouco mais alta em cada um desses dois cenários, das duas candidaturas. E com uma probabilidade mais baixa, e aí diria eu que consideravelmente mais baixa, eu acho que o mercado enxerga essa terceira via. Então, assim, nada diferente do que as consultorias políticas vêm trabalhando, o que os comentaristas mais especializados vêm dizendo. Com relação a potenciais upsides, eu acho que isso acaba sendo, essa resposta eu acho que é particular de cada um no seguinte sentido, eu acho que você tem que tentar calibrar o que você acha que é nível mais justo de taxa de juros, de desconto, de nível de bolsa em um dos cenários. Se para você, um cenário de menor probabilidade, que o mercado esteja precificando com menor probabilidade, ela tenha mais probabilidade na sua visão particular, ou mesmo que você atribua a mesma probabilidade para aquele cenário, mas com o valor esperado mais alto, eu acho que isso é o que acaba fazendo você dizer se tem mais upsides, ter mais downsides. Agora, acredito que talvez as probabilidades, elas sejam um pouco mais equilibradas, talvez, do que o mercado esteja enxergando. Acho que nesses níveis que a gente vem trabalhando, acho que a gente tem algumas coisas já de um cenário um pouco mais ruim quando vem precificado. Acho que não em termos de volatilidade ainda, lembrando que em época de eleição a volatilidade sempre sobe, mas em termos de nível de preço, acho que isso é uma verdade. Então, acredito que se pudesse fazer, inferir alguma coisa, eu diria que talvez existisse uma leve assimetria para cima em nível de preço, dado que talvez o cenário seja um pouco mais equilibrado. Lembrando que o próprio mercado, isso não é algo intrínseco apenas ao mercado, mas acho que todo mundo que acaba olhando para a eleição acaba errando muito com um prazo muito dilatado. A gente está aí há um ano, praticamente, das eleições. Acho que é muito difícil você fazer uma inferência um pouco mais firme. Então, é por isso que o cenário acaba ficando volátil em anos de eleição. As coisas mudam muito rápido, os players têm alguma dificuldade em precificar de maneira correta os cenários probabilísticos para cada candidato. Isso acaba trazendo mais volatilidade para o ano que vem, upsides, downsides. Agora, uma coisa eu acho que dá para dizer, sem medo de errar, é que o ano que vem deve ser um ano bastante volátil, especialmente conforme a gente for se aproximar do mês de outubro, novembro, primeiro, segundo turno das eleições, e o funil for fechando. A partir do momento que a gente for tendo menos candidatos, mais competitivos, eu acho que essa volatilidade acaba aumentando o ano que vem. Também sobre essa questão da temporada de balanços, nessa temporada de resultados, eu queria entender como você acredita que o mercado está precificando isso? Acho que os ativos estão acompanhando aí os bons resultados, ou quais as mudanças que o mercado já espera para poder reagir? É, assim, o que os analistas acabam passando para a gente, e o que a gente vê é comentários tanto de sell sides quanto by sides, acho que tem algumas empresas entregando, a gente vê, acho que um número bem maior de empresas batendo as estimativas do que não, acaba que no mercado a gente tem uma revisão um pouco para baixo, porque o Vale acaba pesando o índice, trouxe uma revisão um pouco mais baixista, mas acho que, em linhas gerais, os balanços das companhias estão vindo bem, acho que não é uma razão para uma queda de mercado. Inclusive, acredito que se a gente estivesse em um ambiente um pouco mais calmo, com menos ruídos, com menos problemas vindo, especialmente de Brasília, acho que até a gente teria um momento em que a bolsa, as companhias em bolsa acabariam reagindo um pouco melhor aos resultados que vêm sendo divulgados. Acho que os ruídos que a gente está tendo estão atuando no sentido de, inclusive, trazer um pouco mais para baixo eventuais websites que as companhias teriam caso divulgassem os mesmos resultados que divulgaram em um ambiente mais tranquilo. Perfeito. Agora, Lucas, muita gente aqui falando sobre o cenário Brasil, sobre aqui, olha só aqui, o pessoal falando dos múltiplos, enfim, bem legal. Inclusive, eu queria falar, já falando do cenário Brasil, sobre a nossa moeda brasileira, o Real, o Real que teve uma das maiores desvalorizações durante toda essa crise, desde 2019, a gente inclusive até falou com a Fernanda Mello sobre isso. Você acredita que é justificável esse patamar atual do Real frente ao dólar? Que realmente, o dólar está quase R$6,00. De fato, a gente está nesse patamar? Ou você acha que tem aí uma precificação que não está muito correta nesse momento do mercado de câmbio? Eu acho que, assim, justificável sempre é, a gente tem que ver o que está justificando, né? Acho que é muito mais por esse lado, assim. Então, tentando responder mais ou menos objetiva, porque o câmbio, ele é sempre um ativo muito difícil de você fazer as precificações, eu diria o seguinte, faz algum tempo já que os modelos mais tradicionais apontam que o Real deveria estar um pouco mais apreciado, né? Esse dólar que a gente vê na tela aí deveria estar mais baixo pelos modelos mais tradicionais. Agora, vamos lá. Acho que os modelos mais tradicionais, eles são, quem são os modelos de valor justo, né? Eles são simplesmente modelos econométricos que acabam tentando explicar ou o nível ou oscilação da moeda a partir de alguns parâmetros mais fundamentais, né? Então, parâmetros que sempre explicaram nível ou oscilação da moeda são utilizados para tentar explicar o momento atual. E aí, a gente tem modelos de diversos tipos, muita gente roda, alguns são conhecidos, outros são um pouco mais diferentes, mas, assim, o que acaba entrando em praticamente todos eles é balanço comercial, termos de troca, né? Alguma coisa mais de fluxo de balanço de pagamento, fluxo para portfólio, diferenciais de juros interno e externo, a cesta de moedas de pares, né? Do seu país, no caso do Brasil, uma cesta de moedas emergentes, algumas medidas de risco, né? SDS, enfim, o ponto é, são modelos que utilizam variáveis tradicionais para tentar explicar a oscilação, ponto. Acho que a partir daí a gente tem que a duas coisas, a primeira delas é que esses valores, né? Que os modelos chegam, eles não são estáticos, eles variam ao longo do tempo conforme os parâmetros vão se alterando, então, conforme os fundamentos forem mexendo, vai ter um novo valor justo como output do seu modelo. O outro ponto é que a convergência do valor que você enxerga da moeda para os seus modelos, ela pode vir tanto dos seus modelos caminhando em direção à moeda, quanto a moeda caminhando em direção aos seus modelos, né? Então, não está escrito em pé, em nenhum lugar que, uma vez que você calcule um valor justo, a moeda tenha que vir para esse valor justo. Então, a pergunta que fica é, é, o que que está explicando a diferença no momento? Você diz, ah, é justificável? É, agora, o que que será que explica? Bom, aí a gente começa a olhar algumas coisas, né? E entender por que que o modelo não está chegando mais ou menos no que a gente vê em tela. Tem alguns fatores que eu gosto como como explicação. É, eu acho que o primeiro deles é o risco, né? Então, é valor esperado com risco, geralmente, os ativos financeiros, então, acho que a gente tem um risco, a gente tem um risco, é, interno, político, ruído, que traz volatilidade para a moeda, e algo é, simplesmente, não é algo subjetivo, tá? Uma coisa que tem implicações bastante práticas. Então, vou dar um exemplo, você, não adianta você utilizar modelos, às vezes, que utilizam, ah, termos de troca e a sua balança comercial, quando você está conseguindo, em tese, trazer de dólar para dentro do país. Se você tem... que são exportadores, por exemplo, que recebem em dólar, mas não internalizam esse dólar, preferem deixar o dólar lá fora por uma razão ou outra, né? Seja pelo medo regulatório local, seja porque ele tem uma expectativa que o risco se desvalorize mais, então, ele prefere deixar esse recurso em dólar lá fora. Então, para mim, esse é um fator, assim, o risco é um fator. Um outro fator que eu acredito que até esteja começando a ser revertido agora, é o nosso próprio diferencial de juros, né? A gente escuta muita gente falar, assim, ah, o país, ele precisa ter um diferencial de juros, entregar juros a mais do que outros países, os pares, em um prêmio suficientemente significativo em relação a emergentes, para conseguir ser atrativo, né? Acho que a medida é um pouco mais sofisticada que isso, a gente gosta de olhar bastante para o carry to wall, né? Que a gente chama, que é, basicamente, o carrego, né? É um diferencial de juros locais para juros externos, dividido pela volatilidade da moeda, então, o próprio risco que traz mais vol, contribui para a queda desse carry to wall. Então, esse carrego, ele estava no nível baixo, então, a gente vinha com uma taxa de juros de curto prazo, mesmo para dois, três meses à frente, quando a gente olhava sempre a curva a cada momento no tempo baixa, né? Bastante abaixo de médias que a gente vinha trabalhando aí, pode pegar qualquer período, 2012, 2013, 2014, 2015, enfim, um nível muito baixo, isso eu acho que era algo que estava contribuindo para manter a moeda um pouco mais pressionada. Acho que ele está se revertendo nos últimos, nas últimas semanas, o carry, relacionado à vol, ele já vem para algo próximo de médias que negociaram aí no passado, então, acho que é um fator que pesou também, que pesa ainda para essa diferença que a gente tem da moeda com relação aos modelos. Acho que eu ficaria por aí, assim como os fatores principais, e acredito que para que a gente ainda... Ah, e claro, uma coisa que eu não comentei aqui, acho que também acaba explicando, é a própria expectativa de crescimento, né? Moeda, no final do dia, é expectativa, fluxos e prêmios de risco. Então, se você não apresentar para o investidor uma perspectiva de crescimento local, acho que isso dificulta também a atração de divisas para investimento mais produtivo. Então, acho que em resumo era isso, tentei ser mais objetivo, mas o câmbio é algo, é um ativo que acaba sempre suscitando uma discussão mais profunda, né? Sim, com toda certeza. É um assunto, inclusive, que eu adoro, né? Porque, enfim, cenário, toda essa lógica macroeconômica, para quem é nerd de economia, gosta disso, né? E eu sei que a galera aqui no nosso chat adora também, então a gente vai bater nesse papo aí sobre tudo isso. Então, muito obrigado, viu, Lucas, pela sua participação aqui no BMC Top News. Esperamos que você volte mais vezes aqui para a gente bater esse papo, né, Débora? Exatamente isso. Obrigada, Lucas. Até a próxima. Até a próxima. Boa tarde. Maravilha. Ô, Rafa, vamos dar uma recapitulada em toda essa história da Evergrande, essas últimas notícias que estão saindo aí sobre a companhia, né? Que primeiro saiu a história de que eles não teriam pago alguns credores, aí agora tem credor dizendo que recebeu pagamento, mas a empresa ainda não se manda... Vamos recapitular o que que está acontecendo com a Evergrande agora nesse final de quarta-feira. Vamos lá. Então, vamos... Se alguém puder já colocar o hit, né, do verão de 2005, a grande família, para a gente entender se essa família é muito unida e também muito engraçada. Vamos lá. Saiu um rumor no começo da tarde de que a Evergrande não ia pagar seus credores. Isso daí. E como a gente sabe, o mercado opera no boato, vende no fato, enfim, isso é em qualquer lugar no planeta Terra. A gente estava ainda arrumando para ver se tinha informação, onde é que estava vindo informação de fato ou não. Às 4h30 da tarde, 4h40, o jornal The New York Times deu que a Evergrande cumpriu o prazo de pagamento de dois de seus títulos, mas que ainda faltavam três títulos para serem pagos. Quero dizer, ela conseguiu pagar dois, mas ela precisava pagar três títulos offshore, 148 milhões de dólares. Essa informação veio do New York Times, que ainda então seria um sinal de que a empresa iria conseguir evitar o calote por sua vez. Aí depois, 10 minutos depois, veio uma nota da Deutsche, deixa eu até trazer aqui já bonitinho, gente, o nome do local, Deutsche Markts Screening Agentur, que é uma credora desses títulos da Evergrande, falando que a Evergrande deixou de pagar os 148 milhões de dólares em juros de títulos que venciam hoje. E aí então, ela falou em comunicado à imprensa que é credora desses títulos e que não recebeu nenhum pagamento até o fim do período de graça, que é hoje, que encerrou hoje, e que no documento a DMSA, que é o nome desse grupo, desse credor, informou que prepara o processo de falência contra a Evergrande e que convida os demais credores que não receberam os pagamentos devidos na corporadora a se juntarem à causa. Aí depois, veio outra nota da firma de liquidações, Clearstream, relataram à agência Bloomberg que a Evergrande pagou os juros de três títulos emitidos pela incorporadora a seus credores, de acordo com o que informou um porta-voz do local, da Clearstream. Dois credores de dois dos títulos confirmaram ter recebido os pagamentos. A informação então se contrapôs ao comunicado que foi divulgado mais cedo pela companhia alemã Deutsche Markts Screening Agentur, DMSA, que também é credora dos títulos e a firma não ter recebido o pagamento. E aí no fim, Débora, o que acontece? A Evergrande ainda não se posicionou. Então a gente está nessa, a gente está colhendo a informação, a gente vai junto aqui na BMC News, então fica com a gente. Se você não entendeu, teve uma informação que saiu do New York Times que eles pagaram. Depois veio lá os credores lá da Alemanha, porque a gente tem título para tudo que é lado aí, tem dívida para tudo que é lado. Então tem lá o pessoal da Alemanha falando ó, não pagou não. E a gente vai colocar na falência isso daí. A gente vai enfiar um processo de falência. Está me dando calote aqui. E aí tem um outro lugar que falou assim ó, aqui eu recebi. Então aqui está tranquilo. E aí a gente fica aguardando também Evergrande se posicionar. Então por isso a gente teve essa movimentação aí do mercado global, inclusive, né? Que ficou nessa, meio que em cima do muro nesse fim de dia, né? Débora. E vai seguindo, né? Além da gente ter aqui, o Guilherme está dizendo se lembra Lehman Brothers na época também. O cara é de Lehman Brothers. É, então. Exato, cara. Está estranho, hein? Além da gente ter os dados, então, né? Além do cenário local, né, Rafa? A gente ter esse dado IPCA hoje, isso tudo. Claro que a gente tem essa questão da PEC dos precatórios que acaba dando aquele ânimo ali, né? Rápido ali para os investidores. Mas aí vem essa questão do mercado externo, Evergrande. Segundo o Eldred, está até dizendo aqui, ah, mas a Evergrande já foi precificada. Bom, se sai uma notícia realmente de calote, eu não sei não, hein? Se isso não pode acabar trazendo. Petróleo nunca é precificado, hein? Petróleo nunca é precificado. Sempre... Ó, gente, lembra que o petróleo, na época da pandemia, chegou a ter preço negativo, hein? O negócio é complicado. E a gente tem aqui, ó, Petrobras, Vale, né? Todo setor aí de calote, inclusive, que pode dar, né? Os títulos, enfim, aí da Evergrande, podem ser todos afetados, né? Todos os setores podem afetar aqui, né? A gente... Nós somos uma bolsa extremamente internacionalizada, né? A gente tem investidores estrangeiros, a gente precisa de investidores estrangeiros, inclusive aqui, né? Então, quanto maior o movimento de queda lá fora, também aqui a gente pode ser afetado, obviamente. Então, principalmente nesse cenário, né, Débora, de que a gente está agora no 0,43% aí de desempenho do Ibovespa, que ele acabou devolvendo ali no fim, inclusive, né? Ele estava com um desempenho bom e acabou devolvendo, e agora voltou para o 0,43%. É algo a ficar meio de olho no que vai acontecer amanhã. Por quê? Porque é aquele movimento... Sabe aquela calmaria antes das tempestades? Sempre falam que depois da tempestade vem a calmaria. Nesse momento é a calmaria antes da tempestade. Sempre desconfia quando está muito morno, perto de assunto polêmico. Essa história da Evergrande está complicado. Então, o pessoal aqui perguntou bastante durante já, a gente tentou trazer aqui o mais rápido possível, organizadamente, todas as informações, né? Porque hoje é um dia muito importante para a Evergrande, afinal, ela teria que pagar todos os seus títulos aí. Os três títulos que ela está devendo para a galera, aí os 148 milhões de dólares, que, convenhamos, não é uma dívida pequena, né? Não é um fiado no boteco lá. Não é um trocado. Não é um trocado qualquer. Não, não é um trocado qualquer. Enquanto isso, Rafa, olha só, últimos minutinhos aqui, a gente tem o Ibovespa cravado nos 106 mil pontos, 0,45% de alta. O dólar continua nessa mesma alta que eu estava atualizando vocês mais cedo, ainda na casa dos 5,50, alta 0,31%. O Bradesco e o Victor aqui liderando altas, BBDC 4, para as que ainda continuam aí nessas quedas. Eu vou até, inclusive, dar uma... Vamos olhar aqui a variação de volume. Continuar da mesma forma aqui, ó, o Petri 4 vale 3, que estão aqui pesando no negativo, no volume negativo de negociação. E Bradesco, BBDC 4, que sobe aí no volume de negociação. Hoje, o Bradesco, que na semana, vem acumulando volume de negociação também positivo. Por enquanto, tem aí 1,73 bi de volume negociado hoje, somente hoje. O ativo que abriu, né, mais cedo, abriu a 19,31. E tá, chegou a bater os 20,85. Tá agora aos 20,47 reais. Por enquanto, é assim que a gente segue na variação diária. É. Bradesco e Pets ainda estão lá em cima, viu, Rafa? Mas Braskem não sai desses 11% de queda, pelo menos por enquanto. É assim que a gente vai seguindo já para uma retinha final aqui do nosso dia, do Top News, com essas últimas notícias. É claro, gente, que qualquer repercussão, qualquer outra notícia que saia em relação a essa questão aí da Evergrande, como a gente estava falando para vocês, a gente vai atualizando, né, até porque hoje é... O Rafa ainda volta na programação hoje, a gente ainda tem Cripto News. Aliás, por falar em Cripto, né, Rafa? Vamos atualizar Cripto? A gente não falou sobre isso hoje, já que tem Cripto News. Vamos para um mundo onde nada mais importa. Vamos atualizar? Vamos fugir, baby, olá, desse lugar, baby? Não é? Então vamos fugir, vamos sair do Ibovespa aí, de Evergrande, de PEC, de Brasília. Vamos falar de Bitcoin. Bitcoin, nesse momento, caindo 0,43%. Nem Bitcoin salvou, gente. Mas quebrou minha vibe agora no nível. Eu esperava falar que está subindo 20%, não, mas está caindo 0,43%. Olha aí, está vendo? É, aos 66 mil dólares, 66.585 dólares. Vale lembrar, né, a variação das criptomoedas, no momento, elas não importam muito, afinal, o mercado é um mercado que não fecha nunca, então o que importa, de fato, é a cotação. Ethereum caindo 1,34%, aos 4.691 dólares. O mercado inteiro aí, em ritmo, um pouco de correção, mas todos aí na casa do 0, alguma coisa, e pelo menos as maiores criptomoedas do momento. A gente tem Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Tether, que é aquela criptomoeda, inclusive, que eu já expliquei, é uma stablecoin. Então, ela segue a lógica de sempre estar perto do nível do preço do dólar, sempre estar perto do nível do preço de 1 dólar. Nesse momento, o Tether está a 99 centavos de dólar, o que não muda muita coisa, ela sempre vai estar 1,01, 0,99, 1, então, para as pessoas conseguirem fazer suas transações. Por isso, inclusive, que falam, se você quer ganhar muito dinheiro, não vai em Tether, porque a lógica dela é ficar a 1 dólar, sempre. Solana está caindo 2,02% aos US$235,00, Cardano está caindo 6,1% aos US$2,16, Ripple, XRP, subindo 1,51% a US$1,28, Polkadot, caindo 5,19% aos US$48,00, Dogecoin, Memecoin, um beijo, inclusive, para o grande Elon Musk, que assiste a gente direto para saber a opinião sobre os carros dele, da Tesla, que tem vários aqui na garalha, brincadeira, não, mas caindo 5,17% aos US$0,26,00 de dólar e USD Coin, USDC, que também é uma stable coin, ou seja, mesma lógica do Tether, caindo 0,45% aos US$0,99,00 de dólar, então, a gente até pula isso daí, porque a gente sabe que a cotação não vai mudar muito, então, vamos para Shiba Inu, que está caindo 11,87% nesse momento, a 0,000004913 dólares aí, eu não sei como é que pronuncia isso, eu não fui ensinado na escola a falar 49 vezes 0 elevado a menos 9, casa decimal, mas enfim, Shiba Inu, inclusive, Débora, que tem uma história muito interessante, a Dogecoin, para quem não sabe, é uma meme coin, ou seja, o projeto dela não existe, ela não quer ser nada, ela só quer brincar mesmo, era uma moeda que foi criada para falar sobre um cachorro, o meme, que é um cachorrinho lá, e ela tem um valor de mercado de 34 bilhões de dólares, as pessoas entraram nesse ritmo, nessa história, e aí, e hoje ela é a nona criptomoeda mais valiosa do mundo, principalmente depois dos tweets do Elon Musk, e aí a Shiba Inu foi criada na mesma lógica também, é uma meme coin, ou seja, é um projeto que não existe, o white paper deles, que a gente chama que é o que fala lá do que queremos o seu projeto, inclusive, é bem engraçado, porque eles falam, olha, a gente não quer nada, a gente está querendo brincar aqui só, a gente não está querendo nada, e aí vieram, enfim, os humores, que o Jeff Bezos poderia até querer comprar para brigar com o Elon Musk, por isso, inclusive, Débora, que eu fico muito de olho na fofota dos bilionários também, que tem gente fazendo dinheiro nisso daí, eu investiria em Shiba Inu e Dogecoin? Com certeza não, por quê? Porque eu não sou maluco, né? Pelo amor de Deus, mas é muito interessante, porque isso daí pode mudar completamente a vida de uma pessoa, imagina uma pessoa que pegou o Dogecoin e contava a um dólar o valor de mercado dela, hoje está 34 bilhões de dólares, cara, cada tweet desse do Elon Musk, ela deve ter feito a aposentadoria da 19ª, 50ª neta dele daqui a 50 gerações aí, mas é aquilo, né? Aposta por aposta, a gente não fala de aposta, a gente fala de investimento, né, o Débora? Exatamente isso. O Fernando Luiz, falando para eu falar da Solana, hoje tem Cripto News? Vou falar de Solana, hein? Você pode até me cobrar, mas está lá na pauta, está lá no nosso roteiro. Solana, que está prometendo, ela começou como uma Ethereum killer aí, queria bater o Ethereum, mas a gente está vendo aí no Cripto News, inclusive com os analistas que vêm aí, que tem espaço para ela sobreviver no mesmo mercado, e hoje eu vou falar, inclusive, sobre isso. Então, será que Solana pode ser a próxima aí a ficar, a pessoa ficar de olho aí no mercado? Vamos falar hoje no Cripto News, você não pode perder. 7h30 da noite aqui na BMC News, estarei aqui firme e forte. Enquanto isso, vamos acabar. A Dilson está dizendo assim, parou, 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 o momento fofoca com o Rafa. Ele já está fazendo o quê? Ele já está aqui, né, vendendo o peixe dele, o Adilson, para daqui a pouquinho você ficar ligado com ele também no Cripto News. Eu estou ligada nisso, essa é a estratégia, entendeu? É, exatamente, né, e... É, a gente... Eu já falei isso, eu queria fazer um programa de fofoca na BMC News, eu acho que seria excelente fofoca. Eu adoro fofoca, gente, para quem não sabe, eu gosto de todo tipo de fofoca, que não seja prejudicial a alguém. Por exemplo, fofoca tóxica, né, não dá certo, aí não dá certo. É babaquice, né, mas fofoca, essas fofocas assim de dinheiro. Ah, o DFB, você vai comprar a Tesla? Adoro, adoro. Vocês querem um programa de fofoca? Mandem no chat um BME Gossip, né, para ficar chique, né, para a gente não falar BME fofoquei. Não, vai ficar feio. Enfim, gente. Rafa, deixa eu só te falar uma coisa mais cedo aqui, o Helder tinha dito assim, olha, o Ibovespa está no positivo, tal, bateu em 107 mil pontos, hoje deve fechar nos 6.100 pontos. São 17 horas, 59 minutos, 46 segundos. O Ibovespa está carregando aqui para o final do dia. E olha lá, 106 mil e 87 pontos. Ô, Helder, qual que é mesmo os números, né, quais são os números de amanhã mesmo da Mega Sena? Não é só para poder a gente saber, né, Rafa? Porque está ali bem pertinho, hein? Vai que depois a gente consegue fechar uma quadra aí, pelo menos, uma quina, não sei. Mas olha aí, Ibovespa, 18 horas e 10 segundos agora, aos 106 mil e 87 pontos, uma alta 0,52%. Foi o Bradesco ainda que permaneceu, né, lá na frente, olha só. Deixa eu só até mudar aqui para poder eu saber se direitinho está tudo ok para vocês. É isso, o Bradesco sim, BBDC4, lá na frente, ó. Nota de mais 5%, 5,75%. O Braskem permaneceu nas baixas do dia. Outros papéis também de banco, como bancos digitais, inclusive, nessa linha. E no final das contas, a gente vai encerrando assim o dia, viu, Rafa? Show de bola. Ô, Debora, já são 6 horas da tarde, ou seja, temos que ceder espaço, porque temos business. Vamos lá. Business hoje com a Intelbras. Vamos lá, então. Vamos lá deixar aí, então, a nossa programação com a dona Rana Beltrão, que no final das contas vai comandando aí o business hoje, junto com o pessoal da Intelbras, excepcionalmente. E a gente vai se despedindo por aqui, Rafa, mas eu estou de volta ao vivo com a programação Mercado Aqui em Tempo Real, mas você está daqui a pouquinho aqui de volta, né? Daqui a pouquinho, 7,6, cripto, você não pode perder. O programa de hoje está legal. O programa de hoje está muito legal, cara. Você não pode perder. Fã sério, hein? Ó, para de ficar ligando para essas coisas aí de, ah, de cabeça, vem para o mundo das criptas aí, que é muito mais legal. Mas, enfim... Ele é o nosso garoto cripto, gente. Ah, não tem jeito, é cripto boy. Não tem jeito. Agora, você pode continuar nos acompanhando no nosso portal, www.bmcluz.com.br, e nas nossas redes sociais, né? O Deborah, arroba bmc.news. Exatamente isso. Nos acompanhe. Estamos por aqui sempre. Amanhã de volta, eu, a partir das 9h30 da manhã, ao vivo. Rafael, daqui a pouquinho no Cripto News. E vocês ficam agora com o BMC Business. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.